Doutora Andréia, é isso? Isso. O processo é o 1.646-39-2020. Ah, sim, está aqui. 1.646 é o número 46 da pauta. Ok, obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Olá, Luiz. Géppard? Olá, tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus, prazer em te rever. Faz tempo que a gente não se vê, né? Pois é, demorou um pouquinho para a gente voltar, mas voltamos com a bola toda, né? Com o 1.66 hoje. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o... O 1.46 é o doutor Andréia. O doutor Jefferson. Deixa eu ver aqui. Está aqui, o número 36, doutor. Esse número é o chamamento mesmo, Luiz? Então, ele é o número 36 da pauta, só que seu processo, ele já... Ele foi um retirado, né? De uma pauta anterior, então ele vai ser chamado antes. Ah, está ok. Está bom? Logo no começo. É às 14 horas... Iniciei às 14. Está ok. Está bom? Obrigado, até mais. Nada, até mais. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. É, meu nome é Cláudia. Eu mandei um recadinho aqui. Está como pauta 32, sala 8. Isso. Eu represento o Banco Santander Brasil em substituição à doutora Luciana Penedo. Isso, eu tenho a anotação aqui do nome da senhora. É, eu já puse até o ID do subestabelecimento. Ah, beleza. Está certinho, doutora. Eu estou na pauta 32, né? Exato, 32. Tá, nem vai ser julgado antes também. Então, a tendência é que não, doutora. A não ser que ocorra alguma coisa excepcional, algum juiz peça para sair. Sim, claro. Perfeito. Obrigada, Luiz. Nada, o que é isso? Luiz, boa tarde, doutora Patrinha. Olá, doutora. Tudo bom? Tudo bom. Boa tarde a todos. Eu vou estar aqui no horário retorno. Tá bom, doutora. Obrigada. Obrigada. Oi, Luiz, boa tarde. Boa tarde. Quem tinha falado? Doutor Rony? Isso. Eu acho que eu sou o último na pauta, Luiz. Rony, eu estou representando o Marcelo Padovani. Isso, doutor. 63. Até tem números depois, mas são processos que já foram adiados. Então, realmente, é... Pode dizer que não é o último. Tem segredo de justiça. Entendi. Mas é quase. Tá bom, obrigado, Luiz. Tá bom? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Ayrton? Ayrton, eu não estou aparecendo. Tudo bem? Tudo bom. Doutor Ayrton Lima de Oliveira. Está pela Fundação Casper Libero, né, doutor? Isso, isso. O senhor me vê? Eu não estou me vendo. Vejo, vejo, doutor. Talvez seja... Agora eu vim. Viu? Perfeito. Agora eu já vim. Beleza. Está tudo ok? Tá tudo certo, Luiz? Tudo certinho. Já está confirmado aqui. Obrigado. Bom, Luiz. Oi, boa tarde. Quem falou? Murilo. Tudo bom, doutor? Doutor Murilo. E você? Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Doutor Murilo... Cadê o doutor Murilo? É, doutor Murilo Pires de Abreu, doutor? Correto. Tá, número 32 da pauta. Perfeito. Obrigado, viu? Tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde, Luiz. Ufa, boa tarde. Maria Carolina. Maria Carolina? Martins da Cagaua. Processo 1860, 2020. Doutora Maria Carolina, pelo espólio, né? Isso, espólio. Número 48, exatamente. Confirmado. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, Luiz. Gostaria de confirmar a minha presença. Tudo bom, doutor? Estou substituindo. Tudo bem, e você? Tudo bem. Estou substituindo a doutora Lúcia. Isso. Isso. O pessoal da secretaria já desconfiava que a senhora fosse substituir mesmo. É mesmo? Tinha me passado aqui já a dica. Deixa eu só anotar então, doutor. No caso, não tenho que conferir, porque o pessoal já olhou. Tá, então está tudo certinho. Ele é o número 34 da pauta, viu, doutor? 34? Isso. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Só avisando, eu estou colocando o número de pauta na frente do nome de todos, tá? Então, qualquer dúvida. Depois eu vou realinhar aqui e vai ficar tudo em ordem. Então, qualquer dúvida, é só consultar o numerozinho do lado, que é o número de pauta, o número de ordem. Tá bom? O próximo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, doutor? Doutor Bruno? E só confirmar a minha presença também? Sim. Doutor, é Bruno Magiar Conte? Isso mesmo. Beleza. Espera aí. Número 12. Espera aí que eu vou colocar o número aqui na frente do seu nome. Número 12, doutor, pelo Márcio, né? Isso, perfeito. Ótimo. Então tá. Obrigado. Está confirmado? Nada. Eu que agradeço. Boa tarde. Opa, boa tarde. Quem falou? Daísa. Daísa. Perdão, doutora Daísa. Imagina. Doutora, deixa eu só... No meu caso é substituição. Isso, eu desconfiei, que eu não estava achando a senhora. Qual que é o processo? 100, 1067, 92, 2020. 1067, 92. A senhora vai substituir o Luciano? Isso, isso mesmo. Tá, então deixa eu anotar aqui só um minuto. Doutora Daísa Leite, é só isso? É Daísa Souza Leite. Tá. Souza com S, Z? Com Z. Tá. Doutora, se a senhora tiver o número subs e puder colocar no chat, o pessoal da escritaria já vai conferir se está tudo certinho. Ah, tá bom. Tá bom? Eu que agradeço. Então, está aqui já anotado. Qualquer coisa a gente se fala pelo chat. Tá bom, Brilheta. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Suzy? Isso, gostaria de confirmar minha presença. Sim, doutora. Doutora, a senhora tem dois processos. Confere. Eu tenho o José Ricardo e eu tenho o do... Pode ser um pouquinho do outro. Pode ser um pouquinho do outro. Espera aí, não. Eu vejo aqui. O outro é com o Edson. Isso. Tá. Então, são dois. Eu vou colocar aqui o número na frente do seu nome, mas, para a senhora saber, é o 24 e o 62. 62. Isso. Quando chegar no 24, a gente chama também o 62, naturalmente. Tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem falou? É o Marcelo. Marcelo Martins. Marcelo. Tudo bom, doutora? Tudo. E você? Tudo bem. O meu é o 1.205. Achei. É o número 55. Maravilha. Tá bom, doutor. Perdão, 56, doutor. Tá, perfeito. Obrigado. Eu já vou te ficar aqui e aguardo. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Até mais. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Doutor Leandro? Eu creio que seja o 46. Vamos ver, doutor. Exatamente. Doutor Leandro Augusto, inscrição dupla. O senhor está pela Natura, né, doutor? Perfeito. Deixa eu renomear aqui. 46. Anotado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. A Daniela, o número da pauta é o 40. Quem falou? Perdão, doutor. Eu não consegui acompanhar. Daniela Sampaio. Daniela. Só um minutinho. Daniela Sampaio em nascimento, né? Exato. Isso. É o número 40. A senhora está pelo Ronaldo, né? Exato. Deixa eu achar a senhora aqui, Daniela. Achei. Está anotado, então, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Luiz, boa tarde. Lorena, eu mandei no chat. É o 43 da pauta. Lorena. Deixa eu achar a senhora aqui, doutor. Já está ficando confuso. Lorena, achei. Espera aí que eu vou anotar aqui na minha guia. Só um minutinho. Doutora Lorena Araújo, né? Isso. Tá, 43 meses, doutor. Confirmado, então. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Opa. É Otto. Doutor Otto, tudo bom, doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Doutor Otto, é um processo que já houve sustentação, né, doutor? Isso. Tá. Está anotado aqui. Ele deve ser um dos primeiros a serem apregoados, tá? Ok. Eu vou ficar no aguardo, então, para acompanhar. Mas está tudo certinho. Obrigado. Obrigado. Até mais. Oi, Luiz. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, doutora? Márcia, é isso? Isso. Eu acho que é o 15, né? Já tenho a confirmação por e-mail. Isso. Exatamente. É o número 15. Márcia Midori. Isso. Substituindo. Isso mesmo. Obrigada. Até mais. Eu que agradeço. Até, doutor. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Doutor Adriano. Isso. Tudo bom, doutor? É o processo 59, salvo engano. Espera aí. São dois adrianos. Adriano Bessa. Achei 59, exatamente. Pelo Fábio, né? Isso. Beleza, doutor. Está confirmado. Muito obrigado. Boa tarde, Luiz. Quem falou, doutora Carla, é isso? Isso. Eu sou a 44 da pauta. Isso. 44 pelo Cleber. Confirmado, doutor. Obrigada. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Tudo jóia. O meu é o processo 023, 8600. Espera aí só um pouquinho. Tá jóia. Isso. É doutor Rogério Barbosa, a Guipla. E lá, substituindo a Giovana, né? Exato. Ele é o 55 da pauta, viu? Perfeito. A única coisa que eu não sei... São quatro HLPs, são quatro empresas do Paulo. Eu represento três e a Giovana representa uma também. Eu não sei se ela vai comparecer. Entendi. O nome dela consta aqui ainda, de qualquer forma. Ah, perfeito. Se ela vai comparecer... Perfeito. Mas a situação do senhor está definida. É o 55. Muito obrigado. Eu que agradeço. Luiz. Oi. Também queria confirmar a minha. Isso. 31 da pauta. Tudo bem, doutor? Número 31. Exatamente. Lucas Renato Giroto, pelo frigorífico. Isso. Deixa eu colocar o nome aqui. Renomear... Doutor Lucas. Está anotado, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Até já, já. Até. Oi, Luiz. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Doutor Wellington, tudo bom? Isso. Tudo bem. O meu é o 37. Exatamente. O senhor substituiu o Cristiano, número 37. Perfeito, doutor. Está anotado. Obrigado. Obrigado. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Tudo bem. Eu estou presente pelos processos da Abril, é o 7 e o 66 da pauta. O 66 já houve sustentação, então a senhora vai só acompanhar o resultado. Vou acompanhar. Então deixa eu só anotar aqui. Doutora Brenda, né? Isso, exato. E é o 7, o outro. Deixa eu localizar aqui. O outro, eu estou em substituição à doutora Andréia Folegade. Mandei os dados no chat. Isso, a gente estava, inclusive, aguardando a confirmação. Que estava irregular mesmo. Doutora Brenda, a senhora mandou já os dados no chat, né? Mandei, mandei. Está bem. Então, deixa eu anotar. Doutora Brenda Priscila Albuquerque. Da Costa, OBRJ, 217398. Beleza. Então, está anotado, doutora. Deixa eu só colocar um númerozinho aqui na frente do seu nome. Número 7. O outro era qual mesmo, doutora? Me ajuda. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Até. Mais alguém para confirmar? Oi, boa tarde. Boa tarde. É, Wilson. Doutor Wilson. Tem 1543 o número do processo. Isso. Tudo bom, doutor? É o número 8 da pauta. É o Wilson Tadeu Aldi, né? Isso. Cadê o doutor Wilson? Deixa eu localizá-lo aqui. Wilson Tadeu Aldi. Doutor, o senhor está com o nome mesmo, Wilson? Deixa eu... Isso, o Wilson Tadeu Aldi. Eu... Ah, porque... Estou com a mão levantada. Não sei se... Não, agora que o... Deixou... Deixa eu... Deixa eu nomear aqui. Doutor Wilson, número 8. Está anotado, doutor. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. Meu nome é Renê. Pela Reclamante, processo 14-13-2020. Mônica Medeiros. 14-13-42-2020, né? Doutor, o senhor está... Por quem? Pela Reclamante. Ah, então é inscrição nova. Sim. Tá. O nome da Reclamante, doutor, o senhor lembra? Mônica Medeiros Fortunato. Fortunato. A única que eu vou apregoar. Ela é recorrida. Doutor Renê, eu preciso do nome completo, doutor Renê. Renê de Jesus Santos. Doutor, o pessoal da secretaria vai conferir. Se o senhor tiver o número do ID, puder colocar no chat, já ajuda bastante. Tudo bem. Mandei aqui no chat já os dados do processo. Meu nome. Obrigado. Então, está anotado aqui. Obrigado. Até mais. Luiz, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Doutor, só um minutinho, desculpe te interromper. Deixa eu só achar aqui o doutor Renê para eu colocar o número. Perdão, doutor. Doutor Renê 27. Pronto. Pode falar, doutor. Na verdade, é só para confirmar a presença e eu não sei se tem uma ordem, se eu consigo saber o nome. Então, a ordem, doutora, é a ordem do edital de pauta que a gente mandou por e-mail. Mas eu te passo o número do processo. A senhora é doutor Carolina, é isso? Isso. O processo é 1.409, digito 31. Eu falo pela Boston. Certo. Ele é o 57 da pauta. A ordem é essa mesmo, a não ser aqueles que têm preferência, legal, e os processos que foram adiados e estão voltando agora de outras pautas. Mas a ordem é essa. Tá bom, Rúlio? Obrigada. Luiz, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Gabriel. Isso, eu gostaria de confirmar também a minha inscrição. Doutor Gabriel Alance da Sari, né? Isso. Tá. É o número 1 da pauta. Não é o primeiro, necessariamente, mas vai ser chamado logo, doutor. A gente tem algumas, como eu falei com a doutora Carolina, algumas prioridades e alguns processos que tiveram o julgamento iniciado no início da pauta. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado. Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Quem falou? Oi, doutora Maria Miranda. Eu já estava aguardando um tempinho aqui. Só para confirmar minha presença e isso, e para tirar uma dúvida, que está contando no relatório que já houve sustentação, é só para ouvir o voto, vai ser no início ou vai ser nessa hora? É, então já houve sustentação, vai ser no início, doutora. Tá, perfeito. Então, obrigada. Tá bom? Nada. Até mais. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Gislene Coelho. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. Para confirmar minha presença e também que eu vi que o Luiz falou que está seguindo a ordem, né, que foi enviada no e-mail. Isso, exatamente. Então, eu acredito que esteja bem no final, que o meu é 58 da Extra 6. Isso. Doutora Gislene, é isso? Isso. Isso mesmo, Luiz. Deixa eu localizá-lo aqui. Exato, doutora. 58. Isso, 58. Hoje tem bastante mesmo. Acredito que, então, vai demorar um pouquinho, né? Sim, sim. Deve demorar um pouquinho. Nada, assim, absurdo, mas, com certeza, antes das 3, por exemplo, 3 e meia, não deve ser chamado. Tá bom, hein? Luiz. Obrigada, Luiz. Nada, o que é isso? Luiz, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Sim, doutora. Tudo bem. Luiz, quem tinha se inscrito era um colega meu, que não pôde comparecer, o doutor Gabriel Lodi. Eu só queria confirmar. Tá, deixa eu ver se eu consigo... Tá. A senhora tem o número do processo, doutora? Tenho. É o 2386 de 2008. É, aqui eu tenho inscrição apenas pela empresa, doutora. Ah, tá. A senhora tá por quem? Eu tô pela reclamante. A reclamante? Tá gravada. Então, a inscrição nova. Eu vou anotar aqui. O nome da reclamante, a senhora tem, doutora? Só pra eu anotar aqui. Lucidalva. Lucidalva. Silva Dias. A Lucidalva, deixa eu ver quem que ela é, em termos de recursos, só um minutinho. É a gravada. É a gravada? Ótimo. Isso. Então, a Lucidalva e a senhora, doutora Betânia, é isso? Isso. É, Betânia, o que mais? Ana Betânia, de Amorim de Souza Fernandes. Tá. O... A senhora tá nos autos, doutora? Tá tudo certinho? Tô, tô nos autos. Ana Betânia, perdão, Matins, é isso? Não. Ana Betânia, de Amorim de Souza Fernandes. Ah, de Amorim de Souza. Doutora, se a senhora tiver o número do IT, da procuração que a senhora se encontrou, ou o SUBS, né, e puder colocar no chat, a gente ajuda bastante a secretaria, porque eles vão confirmar só de praxe, né, essa situação. Tá. Tá bom, mas tá anotado aqui o nome da senhora. Tá ok. Obrigado. Boa tarde, Luiz. Perdão, doutoras, eu vou só, eu tive contato aqui com o doutor Sidney, eu vou só ver o que se trata e eu já retorno. Pronto. Quem falou comigo, perdão? Oi, foi Fernanda. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Luiz, vou estar, eu estou substituindo o doutor Ricardo Nakarrachi, é o processo do Sérgio de Oliveira contra a JSL. Tá. A senhora está nos autos, doutora? Eu acabei de juntar os SUBS. Ah, tá. A senhora, se tiver o número, puder colocar no chat, já ajuda o pessoal da secretaria, mas deixa eu anotar o nome da senhora aqui, peraí. Fernanda Saraiva Lorca, né? Fernanda Saraiva Lorca, isso. Eu mandei aí o SUBS. Beleza. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, se for possível, como foi feito no nome dele, eu não consegui pedir no momento da inscrição, eu queria verificar a possibilidade de atribuição de preferência por lactante. Sim, sem problema. Tá bom? Eu vou deixar anotado então aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Eu queria confirmar a presença. Sim. Só um minutinho, doutor. Estou só anotando um detalhe aqui. Doutora Fernanda. Quem falou comigo? Doutor Lucas. Doutor Lucas Abrão, né? Isso. Lucas Abrão, querendo do Santos? Isso. Beleza. Tá confirmado o número 65. O senhor tá pela Sérvio, né? Exato. Beleza. Muito obrigado. Boa tarde, doutor Luiz. Agora o senhor e o senhor Luiz. Boa tarde. Boa tarde. A Mauri falando, tudo bem? Mauri, tudo bom, doutor? Bom. Olha, o meu é número 30 aí. Nessa lista. Isso. É o número 30. O senhor tem pedido de preferência aqui, registrado. Mas tudo certinho. Pela Catiane, né? Ok. Muito obrigado. Até mais. Eu que agradeço. Boa tarde, doutor Luiz. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Confirmando a inscrição número 16 da pauta. Quem falou comigo? O doutor Felipe? Lucas. Lucas. Lucas Zandonade. Isso. Lucas Henrique Zandonade Gomes. Ok, doutor. Correto. Número 16. Muito obrigado. Uma boa sessão. Eu que agradeço. Luiz, boa tarde. Olá, doutor. Boa tarde. Só um minutinho. Vou só atualizar aqui o nome do doutor Lucas. 16. Quem falou comigo? Felipe, Luiz. Doutor Felipe. Tudo bom, doutor? Tudo jóia. Confirmando a participação. Sim, doutor. O processo de Juliana Guimarães Mendes. Eu tenho anotação de dois processos. Confere? Isso. Confere. É o número 2 e o número 13. No 2, o senhor está pela Juliana. E no 13, o senhor está pelo Sérgio. Isso. Perfeito. Colega, seria a possibilidade da comunhão dos processos, um após o outro? Sim, sim. O procedimento já é esse. Aí o do Sérgio é o primeiro, que é o número 2, né? Isso. Vou chamar o 2 e aí ele puxa naturalmente o 13. Tá certo. Tá bom? Tá anotado. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Quem falou comigo? Éder? Isso. Gostaria de confirmar a presença. Doutor Éder Ferreira Leite. Esse processo já houve sustentação. Deve ser um dos primeiros, viu? Ah, ok. Tudo bem. Mas é o número 35. Obrigado. Ok. Ok, obrigado. Boa tarde, Sr. Luiz. Boa tarde. Lucas Valverde Blanco. Confirmar a presença. Eu vou te mandar já no chat todas as informações do subs, tá bom? Eu já tinha pedido também. Já consta o nome do senhor aqui, doutor. Mas se o senhor quiser mandar, tudo bem. Mas já está, aparentemente, está tudo certo. É o número 5 da pauta. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado. 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 Luiz. 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 Retornei, perdão. Luiz. Oi, oi. Nós estamos sem... Ah, sim. Sem o chat. Tá, espera um pouquinho que eu já vou colocar. Luiz e a Paula. Mais alguém para confirmar? Bom dia, Luiz. Tenho eu para confirmar. Boa tarde, Luiz. Eu estou para confirmar. Eu estou colocando os dados no chat, pode ser? Sim, doutora. Qual que é o... Perdão, o seu nome, doutora? Meu nome é Joana Freire. É só que eu vou pedir substituição de outra colega. Ah, sim. O processo, qual que seria, doutora? Posso falar o número? Sim. É o 100-14-13-42-2020. Ah, a senhora vai substituir Luciana? Exatamente. Ah, então a senhora disse que já está colocando no chat, né? Sim. Tá, eu agradeço. Então, Joana... Freire. Freire, né? Tá. Sim. Ele é o número 27 da pauta, a inscrição da outra parte, tá, doutora? Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, doutor Luiz. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, doutor Ricardo? Eu ia até falar agora, por acaso, eu bati o olho e vi que o senhor se manifestou no chat. Sim. Doutor Ricardo, número 45, doutor. Correto, isso mesmo. Tá anotado aqui, obrigado. Obrigado. Boa tarde, também confirmei pelo chat. É, doutora Mariane? Isso. Eu tô pelo condomínio, eu me pergunto. A Mariane ainda é o craveiro, né? Isso. Tá, é o número 10 da pauta, doutor, tá anotado. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, doutor? Tudo bem. Gostaria de confirmar a minha participação. O SESP, no SESP, no SESP. São Paulo. É Luiz Monsef, né, doutor? Isso. É, número 60 da pauta. Isso. Eu tenho um outro julgamento, Luiz, que da quarta turma, que começou a uma da tarde. Eu vou fazer esse julgamento e depois retorno e informo no chat quando eu voltar, pode ser? Ah, perfeito, combinado. Tá bom. Obrigado, Luiz. De nada, eu que agradeço. Bom trabalho. Obrigado, senhor também. Não, não, tá bem, Luiz? Oi, quem falou, perdão? Rafael. Tudo bom, doutor? Tá bem baixinho o microfone, o áudio. Doutor Rafael Brito Barbosa? Isso. Tá, é o número 50, doutor. 50? Isso, tá anotado. Obrigado. Tchau. 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 Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutora. Só um minutinho? Claro. Boa tarde. Boa tarde. Mas deve ser logo, talvez o terceiro ou quarto, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, doutora. Tudo bom? Tudo bem. Estou puxando aqui as janelinhas. Estou puxando as janelinhas aqui, só um minutinho. Então, tá bom. Obrigada, querido. São muitos advogados. Obrigado. Boa tarde, senhor Luiz. Boa tarde. É Cristina? É isso? Cristiana. Cristiana, perdão. Imagina que é isso. O processo é o 616. Isso. É o número 2 da pauta. A senhora está substituindo a doutora Carla, né? Perfeito. Está anotado, doutora. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde, Luiz. Eu gostaria de confirmar minha presença e de pedir preferência também, por favor. Sim, doutora. Doutora Luana, né? O processo 28? Isso mesmo. Doutora, só para confirmar, a preferência seria? Progestante. Ah, perfeito. Obrigada. Está anotada a preferência e o processo, viu, doutora? Está ótimo, Luiz. Muito obrigada. De nada. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Bem-vindo. Boa tarde, doutor Valdir. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paty. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Diney, Daniela, Patrícia, Valdir. Cadê a Sônia? Aqui, achei. Eu não estou me achando. Está na primeira página, doutora, só que a senhora está sem vídeo. Ah! Eu acho que sei porquê. Porque a janelinha estava fechada. Eu desculpe, senhor. Bem-vindo. Boa tarde a todos, desculpe. Tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer imenso em vê-los. Saudade. Prazer a todo mundo. E vamos esperar um minutinho e já vamos começar. Todo mundo bem? Todo mundo passando bem? Todo mundo? Eu estou bem, graças a Deus. Estou ansiosa por essa longa pauta. Mas a gente tem que dar uma puxada agora, porque Júlio atrapalhou um pouquinho, né? Com todas as férias e tudo mais. Então, acumulou um pouquinho. Aí temos agora que tirar o prejuízo. Mas não é muita coisa, não. É pouca coisa. Só umas quatro pautas de trezentos processos? Coisa pouca. Então, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos desta quinta turma na data de 16 de agosto de 2022, solicitando ao senhor secretário que informe se há algum processo adiado ou retirado de pauta. Doutor, até o momento não tem informação, nem de adiados, nem de adiados, nem de adiados. Desculpe a minha intervenção, em que eu não ouviu tempo. Eu gostaria de retirar o número 50, por favor. Então, Luiz, por favor, apregoe? Sim, senhora. Processo número 50. O número do processo é o 112-16-75 de 2020. A parte é Rosemira de Fátima. E o advogado, se não me engano, já presente, já tem a anotação na presença, o doutor Rafael Barbosa. O processo será retirado pela relatura. Obrigada, Luiz. Desculpe a intervenção. Mais algum? Não? Então, vamos ao pregão na sequência legal. Sim, doutor, só um minuto, são muitos hoje. Processo número 35. Doutor, esse, antes de apregoar, eu vou consultá-la. É um processo, esse egreço de justiça, todavia já houve sustentação. O que a senhora... Posso fazer o apregoamento? Eu acho que é só os votos, né? Agora, só colher os votos. Sim. Perfeitamente. Então, pode apregoar, sim. Perfeito. Processo 35. As partes Volkswagen e Cláudio Silva, ambos recorrentes. Advogados que já sustentaram Éder Ferreira Leite, outro Alexandre Weitz-Flog e Jorge. A relatora, no caso da doutora Daniele, 35. Doutora Daniele. Senhora Presidente, a proposta é conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar de inulidade da sentença por julgamento extrapetita, arguida pela reclamada e, no mérito, negar provimento aos recursos. Doutor Jomar? Acompanho. Doutora Patrícia? Também acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Próximo. Sim, doutora. Processo número 36 é um retirado pela atora em 24 de maio. A parte é de Vanilda Silva, que é terceira recorrente, e o advogado doutor Jefferson dos Reis Guedes. Nesse caso, não sustentou a relatora doutora Daniele, 36. Doutora Daniele, o dispositivo, por gentileza. Senhora Presidente, a proposta é não conhecer do recurso interposto pela empregadora, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, por deserto, conhecer dos demais recursos, por ato de ofício rejeitar a objeção de legitimidade passiva da Associação, dar parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar subsidiariamente a segunda reclamada, pró-saúde, além de excluir a condenação do trabalhador ao pagamento dos honorários de sucumbência, dar parcial provimento ao apelo do município de Cubatão, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na execução por prematura, na fase de conhecimento, negar provimento ao recurso interposto por pró-saúde, tudo nos termos da fundamentação, e no mais mantida íntegra a decisão recorrida. É a aposta. Doutor Jefferson, pretendo sustentar. Olá, excelência, boa tarde, prazer em revê-los. Se me permitir, apenas, diante do voto condutor, uma pequena dúvida acabou me gerando, eu não sei se eu consegui entender direito, não houve a exclusão do terceiro, da terceira reclamada do ente público, da sua responsabilidade, apenas de um ponto daquilo que ela arguiu, certo, nobre relator? Senhora Presidente, senhora me autoriza? Sim, claro. Sim, não houve a exclusão, doutor. Perfeito. Diante do voto condutor, excelência, havendo pelo menos uma convergência, não há interesse da minha parte em me manifestar. Pois não, eu estou acompanhando integralmente, doutor Jomar. Também acompanho. Então, doutor, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Excelente tarde a todos, bom retorno ao trabalho. Boa tarde. Até logo. Próximo. Sim, doutora. Processo número 53, a parte é Danilo da Silva Pita, que é segundo a frente, é mais um processo que foi retirado. Já houve sustentação pela doutora Maria Amélia Gandra, a relatora, no caso da doutora Leila, número 53. Doutora Leila? Pois não, senhora Presidente, na realidade, retirei sim, porque me surgiu uma dúvida, mas não houve necessidade de alteração do voto que já havia pronunciado, que são nos seguintes termos, conhecer parcialmente do recurso da segunda ré, integralmente do recurso da reclamante, para no mérito dar parcial provimento ao recurso da ré, a fim de determinar que índices de correção monetária sejam oportunamente fixados pelo juízo condutor da liquidação de sentença, bem como fixar a taxa de 1% de juros de morto e negar provimento ao recurso do reclamante. No mais, eu mantenho a sentença de origem, senhora Presidente. Doutora Patrícia? Desculpa, senhora Presidente, eu acompanho. Doutora Sônia? Acompanho, senhora Presidente. Então, senhores, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Sorte a todos, Fabiola Sônia. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Igualmente. Próximo. Sim, doutora. Processo número 64, é um processo retirado da pauta de 28 de junho, também já houve sustentação, as partes da Santos Brasil e o Ministério Público do Trabalho. A presente doutora Beatriz, a relatora doutora Daniele, número 64. Boa tarde, excelente. Boa tarde, doutora. Doutora Daniele? Presidente, eu retirei, eu solicitei que os autos fossem retirados de pauta, para analisar novamente as alegações do Ministério Público, e aqui eu não alterei a minha decisão anterior, me mantendo a proposta de conhecer do recurso, negando de provimento, senhora Presidente. Pois não. Doutor Sidney? Acompanho. Doutora Sônia? Acompanho. Então, doutora, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Ótimo, obrigada, excelência, de boa pauta. Boa tarde. Próximo. Sim, doutora. Mais um processo retirado. No caso, o número 65. As partes servem um centro de serviço limitada e Brenda Petra de Lima, ambos recorrentes, e advogados doutores Lucas Abrão Querino e Wellington da Costa Pinheiro, que já sustentaram a ocasião. A relatora doutora Patrícia, 65. Doutora Patrícia? Pois não, senhora Presidente. Realmente, reanalisando o voto, eu não verifiquei motivo para alteração. Então, eu mantenho a minha proposta de conhecer dos recursos e, no mérito, negar esse provimento. Doutora Sônia? Acompanho. Doutor Jomar? Acompanho. Então, por unanimidade, nós temos o voto da senhora relatora. Perfeito. Próximo. Doutor, só um minuto. Processo número 66. Também já houve sustentação. Processo retirado da pauta de 28 de junho. As partes abriu Comunicações e Josélia Costa de Mello. A relatora doutora Patrícia, 66. Doutora Patrícia? Pois não, senhora Presidente. Realmente, eu retirei o processo, analisei novamente. Acolhi a divergência até do doutor Sidney e eu alterei para manter a sentença quanto a não inserção da autora no artigo 62. E, no mais, eu mantenho a proposta. Então, ficou dar parcial provimento ao recurso da reclamante para deferir o pagamento de horas extras decorrentes da supressão do intervalo interjornadas a partir de agosto de 2018. E dar parcial provimento ao recurso da reclamada para condenar a reclamante em honorários de sucumbência em favor do advogado da reclamada no hipótese de 5% sobre o valor atualizado dos pedidos que forem deferidos, mas que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. E eu mantenho, no mais, a sentença. Perfeitamente. Doutora Leila? Sim, senhora presidente, também revi o posicionamento da senhora relatora e estou de acordo com ele. Acompanho. Perfeito. Doutor Sidney? Acompanho. A divergência, senhora presidente, que eu havia feito anteriormente, não faz mais sentido. Perfeitamente. Então, doutora, por unanimidade, nós temos o voto da senhora relatora. Boa tarde. Próximo. Sim, doutora. Processo número 30. A parte é Catiane Pereira Santos Silva, recorrente, e o advogado doutor Amaury Antônio Ribeiro Martins. A relatora, no caso doutora Daniela, número 30. Doutora Daniela, o dispositivo por gentileza. A proposta é conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de fixar a responsabilidade do segundo reclamado, município de São Paulo, de forma subsidiária, sobre todos os títulos referidos à recorrente. Mantida, no mais, a adição proferida, inclusive, quanto ao valor arbitrado à condenação. Custos processuais pelo Correio, inexistíveis, nos temos o artigo 790A da Série C. É a proposta. Perfeitamente. Doutora Amaury, eu acho que atende, né? Sim, excelência. Mais um jogador acompanhando, estou satisfeito. Doutor Sidney? Então, há mais um jogador acompanhando. Doutora Sônia? Mais um, também acompanho. Então, doutor, 3 a 0. Doutor, obrigado, saúde e boa tarde. Igualmente, doutor, até logo. Próximo. Sim, doutora Processo, 23, a parte é Sérgio de Oliveira, o primeiro recorrente, e a advogada doutora Fernanda Saraiva Lorca, que substitui Ricardo Nakahashi. A relatora doutora Sônia, 23. Escuta, poderia repetir o nome do advogado? É Fernanda Saraiva Lorca. Perfeito. Ok. Doutora Sônia, por gentileza, o dispositivo. Senhora Presidente, a minha proposta é conhecer os recursos, negar provimento ao dar reclamada, dar parcial provimento ao recurso da reclamante, para reconhecer a natureza salarial do valor mensal de R$ 120,00, pago até junho de 2018, devendo integrar o complexo salarial do autor para efeito de pagamento das repercussões sobre aviso prévio, férias mais um terço, horas extras e DSRs, décimo terceiro salário, FGTS mais 40%, e nas contribuições previdenciárias, conforme fundamento, senhora Presidente. Doutora Fernanda, pretende sustentar ou atende? Boa tarde, senhora Presidente. A questão ali, acho que é mais de mérito, eu não vou sustentar, presidente, obrigada. Perfeitamente. Eu estou acompanhando o doutor Jomar. Também acompanho. Então, doutora, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, boa tarde. Próximo. Sim, doutora, processo número 28. A parte é Etna Comércio de Imóveis, que é recorrente, e advogada doutora Luana do Santos Sabino. A relatora doutora Sônia, 28. Doutora Sônia. Senhora Presidente, a minha proposta é conhecer do recurso interposto, no mérito da reprovimento parcial, para afastar a responsabilidade da segunda reclamada à Etna, em relação aos títulos deferidos ao reclamante na presente demanda, estando absolvida das pretensões contra ela postuladas, e excluir a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor do patrono do autor. No mais, mantenha a sentença, senhora Presidente. Essa é a minha proposta. Pois é. Doutora Luana, eu acho que atende, né? Atende sim, senhora Presidente, só que gostaria de saber se não tem divergência. Eu estou acompanhando, doutora Patrícia. Também acompanho. Então, por unanimidade, doutora, nos termos o voto da senhora relatora. Boa tarde. Muito obrigada, uma boa tarde e excelente sessão. Até logo. Até logo. Próximo. Sim, doutora, processo 38. A parte é Ayla Carolina Rodrigues, primeiro recorrente, advogado ao doutor Luiz Roberto Esgarione Júnior. A relatora doutora Patrícia, 38. Doutora Patrícia, dispositivo, por gentileza. Está sem som, doutora. Desculpa, senhora Presidente. Não há problema. Vamos lá. De novo. A minha proposta é conhecer dos recursos interpostos pelas partes, rejeitar a preliminar abrida pela reclamada em contra-razões, e no mérito, negar-lhes provimento, tudo nos termos da fundamentação do voto. Não mais fica mantida integralmente a sentença. Doutor Luiz Roberto pretende sustentar o atento. Excelente, pela senhora reclamando de hora recorrente. Sim. Está fácil de reclamar a santa paleta, onde foi excelenteada, a respeito de... O justificativo de instabilidade tem que estar em duas prontas, um acidente típico de trabalho e um problema de... de químio laboral. Excelências. Em que pese o erro, o respeito, o tratamento que é de bem da tribuna, abusou do contrário de ordem, a judicião da requerida, hora recorriza, na medida em que a prova técnica foi concisa, específica e esclarecedora na medida em que restou provado que, na eventualidade do tomador de serviço, de quem se aproveita a dobra humana, se tivesse corrigido a postura dos péssimos laborais, teria diminuído objetivamente a carga lesional que se estavou reconhecidamente na estrutura da recorrente e ter a redução da capacidade o resto de toda a sua vida, destacando que eu sou uma pessoa jovem e que, ao iniciar os afazeres na reclamada, detinha por completo toda a sua condição física e psíquica para o exercício normal de uma pessoa média na sucção doctrinaia do termo. Então, apresente para perseguir uma reflexão a respeito do quão prejudicial foi o abuso no exercício do direito patronal, sobretudo, isso que saca na prova técnica, a assunção de riscos e causar prejuízos na crescente, na produção da obra autobreira. E, dessa maneira, a voracidade capital, dando de ombros a preceitação física, o que absolutamente compartilhou com o nosso ordenamento político, se pede pelo desenvolvimento do recorrente dinário, a extensão da indenização, bem como da faloração do labor jurídico, na medida que a beligerância excessiva e desmedida da judicionada fez com que o labor jurídico seja traficado por uma expansão de maior munda, o que pede seja arbitrado conforme o texto legal. É, eu continuo para sentar e arder a terceira excelência. Pois não. Doutora Patrícia? Pois não, Sra. Presidente. Em que pese os argumentos da tribuna, eu faço uma leitura diversa, porque eu entendo que não teve prova de que a dispensa se deu em virtude da doença. Então, eu verifiquei que não era caso de invocar a súmula 443, porque eu não verifiquei que há indícios de que a moléstia relatada se trata de doença grave, geradora de estigma ou preconceito. Já em relação ao pedido de estabilidade, em que pese o nexo de causalidade constatado pela prova técnica, eu acabei adotando até os fundamentos da sentença como razão de decidir, porque ela teve, sim, afastamento por problemas de doença na coluna, mas esse afastamento, o término foi antes dos 12 meses que antecederam a dispensa. Aí ela retornou do afastamento previdenciário, teve afastamento por licença maternidade, usufruiu de férias, e teve diversas suspensões contratuais diante da pandemia do coronavírus. E o acidente típico gerou afastamento de sete dias, que foi reconhecido pela reclamada. Os demais afastamentos por problemas no joelho não tiveram o nexo de causalidade estabelecido com esse acidente típico. Então, por esse motivo, foi indeferida a indenização de estabilidade acidentária e eu mantive. E em relação aos danos morais, o valor adicado, eu entendo que está condizente com a remuneração, com o porte da reclamada, enfim, eu mantive em R$ 8 mil. Essa é a minha proposta. Pois não. Doutora Sônia? Eu acompanho. Eu, como terceira, também acompanho. Então, doutor, por unanimidade, nos termos de voto da senhora relatora. Uma boa tarde. Boa tarde. Licença para me retirar. Excelência. Pois não, doutor. Até logo. Próximo. Um minutinho, doutora. Processo número 29. A parte é Gerson Corrêa de Moura, que é agravante, e advogada da doutora Evenir de Fátima Silva Marques. A relatora é a doutora Daniele, 29. Doutora Daniele, com gentileza do dispositivo. Senhora Presidente, a proposta foi estreia do agravo e no mérito de dar-lhe provimento a fim de autorizar a penhora requerida, limitada aos direitos já adquiridos pela sócia executada em relação ao contrário de alienação fiduciária referente ao imóvel de matrícula 8.323 do livro número 2 do Oficial de Registro de Imóveis de Juqueirópolis. Tudo nos termos da fundamentação. Doutora Evenir, eu acho que atende, né? Sim. Doutor Sidney? Acompanho. Doutora Sônia? Acompanho, senhora presidente. Então, doutora, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, boa tarde a todos, bom trabalho. Igualmente. Próximo. Sim, doutora, processo 54, é um processo retirado pela relatora após sustentações. As partes Marcos Vinícius Canto, recorrente, TAM Linhas Aéreas Recorrida. Presidente, doutor Igor Martins Dias, relatora, doutora Daniele, 54. Doutora Daniele? Somamente, somamente, senhora presidente, um momentinho. Estou chegando no processo. A proposta, senhora presidente, é conhecer do recurso interposto, homologar a desistência do recurso do reclamante, João Alberto Damaral Navarro, com o fluxo no artigo 998 do CPC, e no mérito da parcial aprovimento ao apelo para condenar a reclamada, no prazo de 10 dias contados do trânsito e julgada da decisão, a comprovar a reintegração do recorrente no emprego, observando-se as cláusulas contratuais dos gêneros quando o custo dispensa, bem como retificar a lista de atividades e que trata a linha E da cláusula 3.1.2 da Convenção Coletiva do Trabalho de 2019-2020, considerando o tempo de serviço prestado na empresa Tantaxi Aéreo Marília S.A., sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, ao pagamento dos salários e períodos de afastamento na férias de um terço, FGTS, de 8% no respectivo período, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrão do recorrente, fixados em 5% sobre o valor da condenação a ser apurado na equidação de sentença, a passar a condenação do recorrente em honorários sucumbenciais, restando julgados procedentes em partes pedidos. Dos valores apurados, compensadas serão as importâncias recebidas pelo recorrente quando sua dispensa, sob os títulos do aviso prévio e sua projeção, em gratificação natalina e férias de um terço, férias proporcionais de um terço, férias de um terço, gratificação natalina proporcional, indenização de 40% do FGTS sob pena de enriquecimento sem causa. Nos termos da fundamentação do voto, juros de correção humanitária deverão ser oportunamente fixados pelo juízo condutor da liquidação de sentença, recolhimentos presidenciais e fiscais em termos da suma 368 do condeno PSC, custas em reversão pela reclamada no importe de R$ 4.000, calculada sobre o valor da condenação hora arbitrada em R$ 200.000, Sra. Presidente. Pois não. Doutora Patrícia? Eu acompanho. Doutora Leila? A senhora também acompanho. Então, doutor, por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Peço licença para me retirar. Pois não. Próximo. Sim, doutora. Processo número 1. A parte é reflogística hospitalar, segunda recorrente, e o advogado, doutor Gabriel Alain Sedassari. A relatora é a senhora, doutora Ana Cristina, número 1. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor, estou conhecendo dos recursos interpostos, dando provimento parcial ao da reclamada, a fim de excluir da condenação as diferenças de férias e gratificação de Natal proporcionais, bem como a obrigação de entregar as guias do seguro-desemprego. Estou negando provimento ao recurso do reclamante nos termos da fundamentação. Atende ou o senhor pretende sustentar? Atende, excelência. Atende. Se não houver divergência. Acompanho. Doutora Daniele. Também acompanho. Então, doutor, por unanimidade, nos termos do voto da relatoria. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Até logo. Licença para me retirar. Pois não. Pode seguir, doutor? Sim. Processo número 2, inscrição dupla, as partes, Votner, Votorantim Limitada, recorrida, e Juliana Guimarães, recorrente, a advogados, doutores, Cristiana, Fernandes Barros, que substitui, Carla Romar, e Felipe Gaona Barbosa, que substitui, Paula Galvão. A relatoria é a senhora, doutor Ana Cristina, número 2. Doutores, eu estou conhecendo do recurso, rejeitando a preliminar suscitada, e no mérito, negando-lhe provimento. Doutor Felipe, sustentar? Sim, excelência. Boa palavra. Está certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Vamos lá, ao início, são duas preliminares aqui, essenciais ao deslíndio do feito. O primeiro, seria, no entendimento da parte obreira, o cerceamento de defesa, ocorrido em regular instrução, perguntas de extrema relevância, direcionadas ali, para entender qual que era a dinâmica da hierarquia da área. Voltando um passo atrás, é um processo que versa sobre o pleito de horas extras. A reclamada por seu turno alegou a exceção do artigo 62, inciso 2, que é o cargo de confiança. Na instrução, restou demonstrada a cadeia hierárquica a qual a reclamante estava submetida. Acima dela, existia a figura de um gerente. Acima desse gerente, existia a figura de um diretor. Todos ali, atuantes na área de suprimentos que a reclamante exercia. e as perguntas voltadas para entender qual que era a atividade, qual que era as atribuições do gerente que estava acima da reclamante, tais perguntas foram indeferidas. E aí, pergunte-se, com esses indeferimentos, restou demonstrado que a palavra final era da reclamante ou poderia ser do gestor que ela estava submetida? As perguntas não foram feitas, não foram respondidas. A dúvida paira no ar. Vale destacar que é um processo em que pese o valor econômico que a reclamante percebia, é uma empresa que tem o padrão salarial alto e padrão salarial não remunera o cargo e sim a aptidão técnica na execução das atividades. Isso é de extrema relevância deixar destacado nesse processo. Mais uma vez, é uma empresa que tem padrão salarial para todos os seus funcionários, não é o caso específico da reclamante. Voltando ao tema cerceamento de defesa. Então, essas perguntas direcionadas ao preposto, diga-se de passagem, a reclamante não tinha testemunha, este era o momento dela produzir prova e foi cerceado para entender a dinâmica dos gestores acima da reclamante, as perguntas não foram realizadas. Outro ponto que merece destaque é a fragilidade da testemunha patronal. Ela titubeou o seu depoimento inteiro e não é só isso, ela entrou em contradição com o preposto. O preposto foi claro, a reclamante tinha que cumprir o mínimo de oito horas diárias. a testemunha para o solturno veio querendo ser mais realista que o rei, não, a reclamante não tem que cumprir as oito horas. Ela colide frontalmente com o depoimento do preposto. Outro aspecto que merece destaque é que ela contraria os documentos da própria reclamada. Contrato de trabalho com previsão de jornada, ficha de registro com previsão de jornada. Outro ponto, o preposto confessa que todas as atividades eram reavaliadas, ditas decisões da reclamante eram todas reavaliadas pelo gestor, pelo gerente dela, o gestor da reclamante. Aí vem a testemunha e fala que ele não vetava, que ele não reavaliava nada. Outro ponto que merece destaque da imprestabilidade da testemunha patronal, ao ser questionado pelo juízo a cor se a reclamante seria a autoridade máxima da área, ele relatou de forma totalmente frágil, pelo que acredita, sim, acreditar não é afirmar, acreditar é vislumbrar, a testemunha ela deve confirmar fatos, ela não deve acreditar, ela não deve achar excelências. Outro ponto que merece destaque que está nas razões finais da parte obreira e nesse ponto aqui até abro um parêntese excelência, se for o caso de tirar o processo de pauta para melhor reanálise com base nas provas que estão destacadas nas razões finais obreira, lá possui elementos relatados pela testemunha obreira que não foram incluídos em ata, está na gravação do vídeo que nós tivemos o trabalho ali de transcrever nas razões finais da parte obreira que destaca a fragilidade, a testemunha não sabe qual que é a política da área de suprimentos da reclamante e mais do que isso ao relatar sobre promoções ela fala que a promoção passa por um comitê ou seja, não é a reclamante e aqui entra aquela máxima quem pode quem pode o mais pode o menos e aqui a ideia é ao contrário se a reclamante não pode realizar uma promoção quem dera admitir demitir e gerir estrategicamente a área nas razões finais está lá o momento do vídeo destacado excelência de forma rapidamente aqui aos 15 minutos e 52 do vídeo excelência não está na ata está no vídeo por isso eu peço mais uma vez a possibilidade de retirar o feito e reavaliar o vídeo desta audiência que está transcrito nas razões finais quem define processo promoções é o processo acima vírgula um comitê e aí ele vem relato as metas estratégicas vinham da própria companhia da diretoria a diretoria formaliza e existem metas táticas da área e aí mais adiante que passa pelo cribo do gerente geral e validação e que são normas corporativas e todos precisam seguir e ele vem ainda fala no comecinho 10 minutos e 44 que tem que submeter ao gerente geral de acordo com o fluxo de alçadas excelência a reclamante não tinha a palavra final da área ela não era autoridade máxima um ponto que merece destaque também em que pese o gestor da reclamante ostentar a nomenclatura gerente geral o próprio preposto relata que há vários pares do gestor da reclamante vários gerentes acima dela acima da reclamante pares do gestor dela então ele não era um gerente geral do site inteiro já que ele tinha pares e aí pergunta-se é uma empresa formada por gerentes a reclamante seria uma gerente acima da reclamante teria um outro gerente que possui pares e a reclamante possui pares também é uma empresa é uma empresa de autoridade máximas são vários caciques e não tem índio que trabalha né falando de exemplificadamente então essas questões eu trago né pra pra análise reflexão dessa adulta turma e ainda o preposto relata que o senhor Rômulo se reportava ao diretor instância máxima na reclamada merece destaque também né o controle de jornada que a reclamante estava submetida casos de falta e atraso tinha que alinhar diretamente com o senhor Rômulo confusão do preposto com categoricamente que a reclamante tinha que cumprir uma carga mínima de oito horas cargo de confiança não é aquele que tem liberdade de horário senhor do próprio tempo a reclamante não tinha liberdade não era senhora do próprio tempo ela tinha que cumprir ordem ela tinha que cumprir a jornada e ela tinha que se reportar ao gestor ela sofria sim controle de jornada pelo seu gestor visual e verbal excelência outro ponto que merece destaque que a reclamante podia chegar mais tarde e compensar posteriormente cargo de confiança permite compensação excelências isso foi confesso pelo preposto também destaco ainda toda a parte documental de previsões de jornada da reclamada com relação a metas confissão do preposto que o gerente geral aprovava a meta a reclamante não geria estrategicamente excelências a área e é uma área de suprimentos que tudo depende de sistema e o sistema possui lá parâmetros de acesso do gerente geral de acesso aos gestores da reclamante excelências então ela não tinha autonomia na sua condução e ainda que assim não se entenda das ditas assinaturas da reclamante ela não assinava nenhum documento sozinha excelências tinha que ter no mínimo assinatura de duas pessoas e ainda tinha que passar pelas instâncias superiores todo esse conjunto probatório tem 30 segundos para encerrar todo esse conjunto probatório excelências demonstram que a reclamante na prática ela não detinha os poderes inerentes do cargo do artigo 62 inciso 2 que serve para um gerente de filial o longa manos o reflexo do dono da empresa na área por essas razões a parte obreira pugna pela reforma do julgado procedência da ação ou então no mínimo que se retire de pauta para uma reanálise do vídeo constatando ali todo o conjunto probatório excelências para esse momento seriam essas razões obreiras doutora cristiana pretende sustentar ou apimão excelência vou ser breve doutora ao contrário do alegado pelo meu colega foi comprovado que o salário da autora ele correspondia a 50,7% a mais por exemplo da autora de suprimentos além dos benefícios típicos e diferenciados dos cargos de confiança como por exemplo o tipo de plano de saúde a abrangência dele além disso a autora inclusive ela admite no depoimento que ela distribuía tarefas entre os analistas que a meta dos analistas era individual ao passo que a meta da depoente dependia do resultado da equipe ou seja demonstra que ela tinha equipe que ela tinha cargo de confiança e subordinados simplesmente excelência pela manutenção da sentença que eu agradeço senhores em que peso sustentado pela tribuna eu fiz a mesma leitura do juízo de primeiro grau primeiramente não vi cerceamento de defesa no caso ouvi indeferimento de perguntas impertinentes e eu acho que a prova deveria ser produzida por testemunhas que não foram ouvidas aí completando o quadro verifiquei que a própria autora reconheceu a sua condição daí porque estou entendendo que o juízo de primeiro grau avaliou corretamente a matéria e estou negando o provimento ou apê doutor Tomar acompanho doutora daniele também acompanho então doutores por unanimidade nos termos do voto da relatoria próximo agradeço uma boa tarde obrigado excelência o processo doutor Felipe teria o processo 13 na sequência todavia a inscrição da outra parte ainda não presente não confirmou presença então peço doutor Felipe aguardar mais um pouquinho isso tá bom obrigado excelência fico na guarda pois não obrigada próximo sim doutor processo número só um minuto número 5 a parte Celso Tadeu se ansiosa e que é recorrente advogado doutor Lucas Valverde Blanco que substituiu o Rodrigo Perrone a relatora mais uma vez a senhora doutora Ana Cristina número 5 pois não doutora eu estou conhecendo do recurso dando-lhe provimento para julgar procedente em parte a reclamação deferindo alto as diferenças do PDV ante a inclusão no cálculo da indenização das horas extras de honorários advocatícios supermerciais ficando diferida para a fase de liquidação do processo atualização monetária nos termos da fundamentação do voto custas pelo réu no importe de 400 reais calculadas sobre o valor da condenação hora arbitrado em 20 mil reais é a minha proposta de voto doutor eu acho que atende não? atende silêncio se por acaso tiver alguma divergência doutor Jomar acompanhe doutora Daniel acompanhe então doutor por unanimidade nos termos do voto da relatoria foi dado provimento ao AP excelência muito obrigado uma boa tarde boa tarde a todos boa pauta até logo próximo sim doutora processo número 7 a parte é trilogue logística e outras que são na posição de segundo recorrente advogada doutora prenda Priscila Albuquerque que substituiu Andréa Folegate de Souza a relatoria a senhora doutora Ana Cristina número 7 número 7 doutor estou conhecendo dos recursos rejeitando a preliminar suscitada no mérito dando provimento parcial a ambos os apeiros ao das res para excluir da condenação a pensão mensal constituição de capital e multa por obrigação de fazer e ao do autor para determinar a suspensão da cobrança dos honorários advocatistas nos termos da fundamentação do voto mantenham quanto mais a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos a senhora pretende sustentar doutora Brenda boa tarde não atende puxa de volta silêncio senão vai divertir doutora jomar acompanho doutora patrícia eu estou retirando a divergência senhora presidente eu analisei de novo eu estou acompanhando a senhora então tá bom então doutora por unanimidade nos termos do voto da relatoria boa tarde certo muito obrigada boa tarde boa pauta já foi o outro já foi então tá bom já foi muito obrigada boa pauta a todos peço licença pois não próximo sim doutora processo número 8 a parte é Daniela Ferrarini que é agravada e advogada doutor Wilson Tadeu Alde Camargo a relatoria é a senhora doutora Ana Cristina 8 doutor eu acho que atende porque não estou conhecendo do recurso por encabir atende né me desculpe falhou meu áudio eu não ouvi pois não doutor eu estou eu não estou conhecendo eu não estou conhecendo do recurso perfeito doutor Jamar doutora Patrícia também acompanho então doutor por unanimidade não conhecido o recurso ok eu agradeço as experiências boa tarde sim doutora processo número 10 a parte é condomínio edifício AM Fepperbaum que é agravado e advogada doutora Mariane Craveiro o relator no caso doutor Jamar número 10 vai ter comado doutor Jamar por gentileza dispositivo conheço do recurso e do provimento parcial para que seja penhorado o percentual de meio por cento meio por cento cinco por cento da renda proveniente das cotas condominais nomeando-se como fiel depositário administradora Buriti administração de condôminos já determinada no processo e caso resulte negativa fica autorizada a penhora do imóvel pertencente à síndica do condomínio unidade 82 é um voto silêncio pois não doutora Mariane vai sustentar a divergência em princípio não doutora eu queria abrir um ponto sim pois não boa palavra boa tarde trata-se de uma reclamação para a lista proposta em face de um condomínio edilício residencial e que se encontra na face de execução provisória o reclamante interposa grave de petição contra a decisão que indeferiu a penada dos condôminos essa decisão ela deve ser mantida em primeiro lugar porque já tinha sido deferida a cota e o processo ele é contra a pessoa jurídica do condomínio não cabe nesse momento recair sobre os condôminos inclusive porque nem foram exaúdios todos os meios de execução da pessoa jurídica isso vai onerar demais a execução e além disso a penhora do imóvel da síndica a síndica sequer fez parte dessa relação processual então por isso eu entendo que primeiramente a execução ela deve prosseguir no termos do artigo 835 contra a pessoa jurídica do condomínio e caso não seja satisfatível que se inicie a execução contra o bem de todos os condôminos através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que se der foi suscitado e a questão do condomínio edilício o síndico não é uma questão de o rateio das despesas do condomínio mas não é a condenação não recai sobre a pessoa do síndico somente contra a pessoa jurídica e seria uma questão do custeio não de integrar a síndica na relação processual isso que eu entendo obrigada doutor Jomar com excelência na verdade a penhora vai recair sobre a conta condominal se não for suficiente e aí a síndica não tomar as providências para fazer a cobrança suficiente ela será responsabilizada sim mas nada impede que ela entre com a ação de regresso contra os demais condôminos isso aí não há problema nenhum na verdade ela vai participar igualmente como outros mas ela é administradora ela é que vai tomar a frente e deliberar e tudo portanto eu mantenho meu voto pois não doutora Daniel desculpa senhora presidente desculpa acompanhe doutor Sidney também acompanhe então doutora por unanimidade nos termos do voto do senhor relator uma boa tarde boa tarde obrigado próximo sim doutora processo número 11 a parte é BR foods SA primeira recorrente e advogada doutora Maria Fernanda Dias da Silva substituiu Heitor Vila o relator mais uma vez doutor Jomar número 11 doutor Jomar estou negando o provimento silêncio doutora Fernanda vai sustentar boa tarde silêncio não não tem interesse doutora doutora Danieli acompanhe doutor Sidney também acompanhe então doutora por unanimidade foi negado o provimento ao AP uma boa tarde obrigada boa tarde próximo sim doutora processo número 12 a parte é Márcio Corleto que é agravante e advogado doutor Bruno Magiar Conte o relator doutor Jomar número 12 doutor Jomar minha excelência eu acolho o preliminar de inunidade por negativa de prestação judicial e declaro nula decisão de folhas complementada pelos embargos devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que nova decisão seja proferida atende né doutor boa tarde senhora desembargadora atende atende sim doutora Danieli acompanhe doutor Sidney também acompanhe então é isso doutor por unanimidade nós temos o voto do senhor relator vai começar de novo muitíssimo obrigado uma boa tarde uma boa palma igualmente até logo doutor próximo sim doutora vou pregar o número 9 já superamos o quinto regimental originalmente obrigado originalmente inscrição dupla presente apenas doutor Ayrton Lima de Oliveira que representa a fundação Casper Líbero agravada o relator no caso doutor Jomar número 9 doutor Jomar sim excelência eu dou provimento parcial para determinar a aplicação do IPSA é na fase pré-judicial e judicial sendo devido às consequentes diferenças doutor Ayrton boa tarde excelência pretendo sustentar sim estou pela gravada com a palavra boa tarde a todos é sempre uma honra e um prazer estar presente cumprimento a todos na figura da eminente presidente e também a todos os desembargadores e membros do Ministério Público e advogados eu peço vênia com maior respeito ao adiantar do relatório do nobre relator salvo melhor juízo não há que se falar em dar provimento ao agravo de petição porque com maior respeito e como foi mencionado inclusive em contra minuta do agravo de petição esse processo ele foi quitado antes do julgamento da ação direta de constitucionalidade 58 e com maior respeito não haveria que se falar na modulação definida pelo Supremo porque seria causar uma insegurança jurídica tamanha com maior respeito ao nobre relator inclusive eu cumprimento e há anos e anos nós nos encontramos aqui na tribuna virtual mas presencialmente também a sentença de liquidação ela é muito clara e aí eu peço vênia só para destacar o juízo de primeiro grau ele foi bem assertivo e assim ele definiu a sentença de liquidação homologou o laudo pericial aplicando o índice TR para correção monetária acrescido de juros de mora de 1% aí está lá o ID e aqui eu faço questão de ressaltar desta decisão não houve impugnação da reclamante e o pagamento da primeira parcela nos termos 916 foi aceito pela parte em 4 de agosto de 2020 data anterior ao julgamento da ADC 58 implicando em sua renúncia a quaisquer diferenças e o meretíssimo juízo ele prossegue nestes autos os efeitos modulatórios da decisão da ADC 58 por motivo de segurança jurídica impedem revolver a execução quitada então eu antes de vir aqui a tribuna eu reli a decisão do Egrésio Supremo Tribunal Federal e ele é específico se houve pagamento anterior não há que se falar em modulação então com maior respeito ao nobre relator inclusive nessa decisão de março o meretivo o meretivo juízo inclusive extinguiu a execução nos termos do 924 porque houve a quitação repita-se anterior ao julgamento da ADC 58 então eu peço vênia com o maior respeito aqui na condição de agravada fundação Casper Líbero entendemos sim que houve a quitação anterior a sentença de liquidação foi quitada repita-se anteriormente a modulação definida pelo Supremo e com o maior respeito ao nobre relator eu peço vênia que seja revisto o voto e caso não seja revisto que os outros dois componentes da turma julgadora peça pelo menos vista dos autos para checar repita-se houve pagamento anterior ao julgamento da DC 58 inclusive a sentença foi a decisão a execução foi extinta eu agradeço a atenção e estarei aqui aguardando a conclusão muito obrigado pois não o argumento como paguei já está pago não está que discutir tem a decisão do Supremo nesse caso que está pago não pode ser rediscutido só que nesse caso não é trânsito em julgado nada o reclamante nunca se conformou ele sempre impugnou sempre que pretendeu as diferenças o próprio juízo falou isso é uma decisão que deu em abril de 2021 considerando que foram interpostos em barra de declaração ele não se satisfez nunca se conformou o reclamante sempre sempre peitou as diferenças ele disse então juiz mas se falar em trânsito em julgado somente após a certidão de trânsito em julgado da ADC 58 a parte poderá renovar e é o que o reclamante fez a decisão do Supremo e aí ele peitou novamente querendo as diferenças então o que o Supremo disse é o seguinte aquele pagamento em que a parte recebeu se conformou está pleno e acabado não tem mais dúvida não há aí depois ah mas agora eu quero não e aí não mas não é este caso que ela nunca se conformou nunca aceitou sempre pretendeu a diferença e sempre impugnou desde o laudo pericial que foi feito está aqui a demonstração tem um histórico eu apresento o histórico né por isso é que eu entendo que é devida mesmo a diferença e ele tem razão por isso eu mantenho meu voto a silêncio pois não doutora Daniele acompanhe doutor Sidney também acompanho então doutor por unanimidade nos termos do voto do senhor relator uma boa tarde agradeço a atenção boa tarde boa tarde sim doutor processo número 3 a parte é o Sintoresp que é recorrente e advogado doutor César Alberto Granieri a relator é a senhora doutora Ana Cristina número 3 boa tarde doutor com a excelência doutor eu estou chegando para o momento ou a pena vai se tentar não doutor essa matéria é conhecidíssima eu tenho apenas acompanhado doutor Jomar acompanhe doutora Daniele acompanhe senhora presidente então negado provimento por unanimidade doutor obrigado senhor presidente tem mais um vamos lá o próximo é o número 26 o Sintoresp novamente com recorrente doutor César Granieri relator é doutora Sônia 26 doutora Sônia senhora presidente a minha proposta de voto é conhecer do recurso interposto no mérito negar-lhe provimento a fim de manter íntegra a decisão recorrida conforme fundamentos é o mesmo caso não é doutor mesmo sentido senhor presidente estou acompanhando doutor Jomar acompanho próximo da mesma forma processo 41 doutora Sintoresp doutor César Granieri a relatora novamente a senhora doutora Ana Cristina 41 e da mesma forma estou negando provimento doutora Patrícia acompanho doutora Leila acompanho senhora presidente então por unanimidade também neste próximo o último processo 61 da mesma forma Sintoresp doutor César o relator no caso doutor Jomar 61 doutor Jomar estou negando provimento doutora Leila acompanho senhora presidente doutor Sidney também acompanho então por unanimidade doutor César vai ter um bocado de briga por aí agora né com esse último julgamento aí que o Sintoresp não não cuida mais de bares etc é mais uma briga logo logo estarei aqui presente para tratar aí está acontecendo outras categorias agora está entrando burmentadores em casa eu para mim é bom que eu trabalho mais mas a situação é verdade a gente tem trabalho né hoje acabei de ser contratado para outra categoria por causa disso quer dizer é realmente quando eu vi esse resultado aí isso vai dar pano para a manga é pegou a todos de surpresa porque já havia decisão em contrário agora veio uma decisão interna e aí ninguém entendeu foi nada vamos esperar o resultado vamos esperar então tá bom agradecerei que terei mais oportunidade de vê-los boa tarde sim doutora processo número 13 originalmente inscrição dupla presente apenas doutor Felipe Gaona Barbosa que representa Sérgio Aparecido Cardoso agravado o relator doutor Sidney número 13 boa tarde novamente a todos boa tarde doutor doutor Sidney por gentileza dispositivo pois não nessa hipótese eu proponho conhecer do agravo de petição e do mérito negar-lhe provimento nesse caso está atendendo né doutor Felipe sim excelência vamos buscar na primeira instância e receber o processo de 2019 excelência estou acompanhando doutora Patrícia acompanho então por unanimidade doutor negado o provimento boa tarde obrigado excelência boa tarde até logo próximo sim doutora processo número 15 a parte é power segurança e vigilância que é recorrente e advogada doutora Márcia Midori Miyashita que substituiu Luiz Eduardo Mendonça o relator novamente doutor Sidney número 15 doutor Sidney por gentileza dispositivo trago a seguinte proposta conhecer o recurso ordinário que foi interposto pela rejeitar a preliminar cerceamento de defesa e no mérito dar-lhe parcial provimento para reduzir o valor da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer reduzir para 1.198 reais e 35 centavos por trabalhador não contratado reduzir para 251 mil 929 reais e 36 centavos o valor da indenização por danos morais coletivos a ser revertido ao fundo de amparo ao trabalhador e por fim limitar a condenação dos valores indicados na petição inicial exceto quanto às astrentes por aplicação do artigo 324 parágrafo 1º inciso 3º do CPC Perfeitamente doutora Márcia pretende sustentar? Sim, excelência brevemente excelência, boa tarde vou ser bastante breve eu sei que já ouviu significativa alteração que já atende bastante mas é só para chamar atenção pelo fato que a Power Segurança a recorrente é uma empresa prestadora de serviços de vigilância e segurança patrimonial então 90% até mais a grande parte de suas vagas está restrita ao cumprimento das exigências previstas na lei número 7.102 de 83 que dentre outras normas definem os requisitos para o exercício da função de vigilante como aprovação em curso de formação específica e aprovação em exame de saúde física mental e psicotécnico e esses requisitos específicos para o exercício da profissão de vigilante sobretudo quanto a aprovação em curso de formação que exige plena aptidão física não se mostra razoável exigir a inserção dos portadores de deficiência nessas condições sob pena inclusive de danos à saúde do trabalhador e também ao meio ambiente de trabalho então e além disso a reclamada salienta que firmou um termo de cooperação técnica com os sindicatos um termo que foi costurado pelo sindicato das categorias econômica e profissional para estipular um plano de cumprimento da forma gradual e também fixando um percentual compatível com o ramo de atuação dessas empresas e nesse termo foram fixadas as metas de contratação para viabilizar justamente para viabilizar a inclusão dessas pessoas porém de forma contínua e responsável numa área de atuação com muitos desafios decorrentes até da própria lei que a regulamenta então esse plano para o cumprimento da cota de forma escalonada foi negociado pelos entes sindicais e na forma autorizada pelo artigo 611-A da CLT então não está se buscando descumprir a lei mas sim que a cota legal seja compatível com a realidade das empresas de vigilância e segurança patrimonial e aí se busca também respeitar a autonomia das entidades sindicais em suas negociações porque elas claro elas buscam o melhor para a sua para a sua categoria e justamente segundo a previsão desse termo a empresa tem até ultrapassado os percentuais fixados então a recorrente ela não ficou inerte com suas obrigações ela promove ampla divulgação das vagas na mídia impressa redes sociais envia esforços para para dar cumprimento a sua obrigação legal e por último por conta das contratações exigidas ficou fixado que são 91 empregados faltantes na verdade esse número deve ser revisto porque depois houve redução do quadro então são esses pontos excelências que gostaria que o recurso também fosse apreciado analisado nesses pontinhos que ainda faltaram muito obrigada doutor Sidney presidente relativamente ao primeiro argumento há nos autos prova de que a reclamada ela contrata PCDs a função de vigilantes isso está nos autos senhor presidente com relação ao termo de cooperação ao acordo de cooperação técnica não foi juntado aos autos a efetivação dos termos desse acordo eu até observo aqui no voto que há uma significativa alteração de PCDs na empresa sendo 17 trabalhadores em janeiro de 17 e apenas 21 portanto não há nenhuma alteração significativa na contratação de PCDs os demais argumentos todos estão aqui no voto que foram levantados pela doutora Márcia de modo que eu mantenho a proposta inicialmente apresentada eu estou acompanhando doutora Patrícia também acompanho então doutora por unanimidade nos termos o voto do senhor relator uma boa tarde muito obrigada boa tarde tchau próximo sim doutora processo 16 a parte é Edna aqui é matura com outro que é agravante e advogado doutor Lucas Henrique Zandonardi que substituiu Luciane Oliveira o relator no caso doutor Sidney 16 doutor Sidney trago aqui o voto no seguinte sentido conhecer do agravo de petição e no mérito negar lhe provimento doutor Lucas doutor excelências pretendo uma palavra primeiramente cumprimento a todos na pessoa da senhora presidente pese o voto do iluso relator a reclamante entende que devida a indenização conforme prevista na súmula 7 do Tribunal Superior de Trabalho conforme determinado pelo juiz de primeiro grau os valores referentes às diferenças de juros pretendidos pela reclamante não seriam devidos uma vez que a reclamada não apresentou embargos à execução em sede de execução provisória entretanto em que pese a não apresentação dos embargos à execução esta apresentou recursos no processo principal ao Tribunal Superior de Trabalho fato este que obstou o trânsito em julgado e a aplicabilidade da suma 100 quanto ao trânsito em julgado parcial que poderia ensejar a liberação dos valores então em que pese a não apresentação de embargos à execução verifica-se que em momento algum a reclamada pretendeu a quitação dos valores pois caso assim fosse obviamente desistiria do seu recurso processo principal ademais em que pese a não apresentação de embargos à execução quando do retorno dos autos a reclamada por diversas vezes se insurgiu quanto aos valores motivo este que ensejou uma apresentação a necessidade de apresentação de laudo pericial para uma posterior homologação e tão somente nesse momento a efetiva liberação dos valores então em que pese constar-se na decisão de primeira instância data máxima venda e entendimento contrário de que houve o pagamento da condenação a reclamante entende de forma diversa tanto é que só teve acesso aos valores dois anos passados mais da homologação em execução provisória caso fosse repita-se conforme entendido entendimento exposto pela reclamante em seu agravo de petição fosse intenção da reclamada efetuar-se o pagamento da condenação obstando assim a aplicabilidade do teor estipulado na suma 7 do tribunal regional da segunda região esta teria desistido dos recursos em processo de conhecimento e não haveria qualquer insurgência após o retorno dos autos motivo pelo qual novamente ensejou a elaboração de laudo pericial dessa forma data máxima havendo entendimento relatado pelo juiz de primeiro grau e pelo ilustre relator a reclamante entende que necessária a reforma da decisão de primeira instância para dar provimento ao agravo de petição e deferir as diferenças de juros moratórios conforme estipulado na súmula 7 do tribunal regional do trabalho muito obrigado doutor sr. presidente nesse caso houve cálculos efetuados na execução provisória a reclamada ela fez o depósito e a reclamante ela não apresentou nenhuma insurgência recursal posteriormente a essa decisão transitora e julgado foram elaborados novos cálculos readequando o valor da condenação e mais uma vez o exequente não apresentou qualquer recurso e assim o juiz homologou os cálculos e nesse sentido a contrário senso do que o doutor propõe eu entendo que a súmula 7 do nosso tribunal do segundo TRT ela é aplicável na hipótese diz ela no final que o seguinte é devido a diferença entre os juros bancários incidentes sobre o depósito da condenação e os juros trabalhistas salvo portanto salvo se o depósito objetivou quitar a execução pelo valor fixado na sentença que foi o caso dos autos de modo que eu mantenho a proposta apresentada senhora presidente pois não doutora Sônia eu acompanho senhora presidente como terceira eu também acompanho então doutor por unanimidade nos termos do voto do senhor relator uma boa tarde uma boa tarde e bom serviço a todos obrigado igualmente próxima sim doutora processo número 20 a parte é Marcos Libório Carneiro que é recorrido e advogado doutora Daísa Souza Leite que substituiu Luciano Henriques de Oliveira o relator novamente doutor Sidney número 20 doutor Sidney nessa hipótese eu conheço parcialmente do recurso exceto quanto as matérias que cuidam do saldo salário e os recolhimentos fiscais e prevenenciais e no mérito a proposta é no sentido de dar parcial provimento para condenar o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios no mesmo porcentual fixado na origem em favor de seus patronos sobre o valor dos pedidos julgados totalmente improcedente porém suspendendo-se a exigibilidade pelo prazo de dois anos esse é o voto senhor presidente pois não doutora pretende sustentar ou atende havendo ao menos uma convergência não eu dispenso doutora Sônia acompanho eu também estou acompanhando então doutora por unanimidade nos termos do voto do senhor relator boa tarde boa tarde a todos obrigada até logo próximo sim doutora processo número 24 a parte José Ricardo de França que é a primeira recorrente e advogada doutora doutora Suzy Helena Caetano que substituiu Rogério Marques Silva a relatora no caso doutora Sônia 24 doutora Sônia dispositivo por gentileza cara presidente a minha proposta de voto é conhecer dos recursos ordinários no mérito dar-lhes parcial provimento a fim de determinar que a gratificação de função seja considerada no cálculo das diferenças por equiparação salarial e reflexos deferir ao autor os benefícios da justiça gratuita além de isentá-lo do pagamento de honorários de sucumbência e determinar que a correção monetária observe seus índices vigentes na época da liquidação no mais manter íntegra a decisão recorrida senhora presidente pois não doutora Suzy pretende sustentar sim excelência primeiramente boa tarde aos nobres desembargadores representantes do ministério público trabalho aos demais colegas advogados e serventuários excelência aqui eu vou falar a respeito da sétima e oitava hora o reclamante era bancário tinha cargo tinha cargo de gerente de relacionamento com cargo horário de oito horas diárias inclusive reconhecido na própria sentença e na defesa não houve prova de que ele realmente exercesse o cargo de chefia bancária nos termos do parágrafo 2º do artigo 224 conforme entendeu a sentença a própria sentença disse que as funções dele eram prospecção de clientes e vendas de produtos inclusive a própria defesa também fala que as funções que ele exercia eram prospecção de clientes e vendas de produtos e serviços do banco portanto ele deveria estar enquadrado no caput do artigo 224 e não no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT quanto a jornada a jornada descrita na inicial alegar 61 o artigo 621 jornada externa não obstante o reconhecimento do juiz a respeito do artigo 621 com jornada externa a prova nos autos de que a jornada dele poderia e era fiscalizada através de whatsapp de áudios de reuniões através de 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 reuniões de relatórios que ele tinha que enviar no final do dia portanto eu entendo que a jornada dele tinha fiscalização sim e deveria ser definida as horasias conforme o pleito inicial uma vez que a reclamada nos autos tem o controle de jornada dele então eu pugno pela reforma da recente sobre esse aspecto quanto ao cargo de confiança inserção no caput do artigo 224 da CLT e a jornada descrita na inicial além da oitava senhora presidente como bem fundamentado na origem o real é um banco digital que não possui agências tendo sido confirmada pela prova oral apenas a existência de um único ponto de apoio no qual os gerentes como reclamante eventualmente compareciam para prestar atendimento presencial aos clientes a prova oral também deixa claro que o trabalho ao qual se dedicava o reclamante no exercício da função de gerente de relacionamento era realizado na maior parte do tempo fora do estabelecimento da reclamada e sem controle de jornada incluindo frequentes visitas aos clientes sem que houvesse necessidade de iniciar a jornada em estabelecimento da ré ou a esse retornar após o exercício de tais tarefas o próprio reclamante também confessou em depoimento pessoal que poderia trabalhar em casa embora a testemunha convidada pelo autor tenha afirmado que havia controle de horário pelo WhatsApp o trabalho ocorria longe das vistas do empregador e tal aplicativo não possui funções específicas para controle de jornada além disso a testemunha convidada pelo réu disse que o único controle realizado pelo aplicativo era relativo à produção e não obstante essa última testemunha também tenha dito que era possível saber a localização do empregado por meio dos recibos de táxis isso não se equipara e por isso somente isso não é suficiente para permitir como controle efetivo de jornada de trabalho também não houve alegação de que o réu impunha um itinerário a ser cumprido pelo reclamante por sinal na réplica o autor disse que havia controle rigoroso da jornada mas não explicou como seria realizado também e também não a prova dessa alegação ao que tudo indica o autor tinha liberdade para gerenciar suas atividades e as visitas aos clientes e a respeito de obrigação de prestar contas dos trabalhos realizados o que é natural em qualquer relação de emprego então portanto conclui-se assim excelência que de fato o reclamante ativava-se em jornada externa é incompatível com o controle de jornada enquadrando-se na exceção prevista no artigo 62 inciso 1 da CLT e eu nego o provimento como revisor estou acompanhando o doutor Jomar também acompanho então doutora por unanimidade nos termos votos da senhora relatora uma boa tarde boa tarde só tem mais um né tenho mais uma excelência tenho um dado mas não vamos ver se já dá para julgar processo 62 a parte Edson do Santos Silva recorrente e a doutora Suzy Helena Caetano como representante substituindo o doutor Rogério Marques Silva relator no caso doutor Jomar 62 doutor Jomar excelência do Edson eu dou provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios nos termos da fundamentação do voto mantém as custas processuais arbitradas na origem doutora Suzy pretende ser sim sim eu vou sustentar na questão referente que houve prova sim da das funções com paradigma a própria testemunha do banco a senhora Paula que é uma das paradigmas ela alegou em depoimento pessoal que a única diferença que tinha entre ela e o reclamante era o atendimento a um determinado produto mas que em determinado período aqui de 2020 acho que foi 2020 para frente o reclamante também começou a atender esse mesmo produto então eu entendo que aqui quanto a equiparação salarial tanto com a senhora o senhor Leandro e com a senhora Paula há sim a a equiparação salarial posto que teve prova nos autos de que faziam as mesmas funções ainda que em determinado período faziam as mesmas funções com 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 a mesma capacidade produtividade e tudo mais então eu acho quer dizer que aqui houve prova sim ao contrário que foi ligada na 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 sentença a qual então eu peço pelo provimento tá do presente recurso doutor Gilmar sim examinando todos os depoimentos em especial esses depoimentos das testemunhas da empresa mostram que o reclamante trabalhava só na agência virtual já eles paradigmas né trabalhavam também na em agência física presencialmente né e o paradigma Leandro também disse também foi relatado que passou a atender a mais de uma agência uma regional inteira não vejo a identidade de funções autorizar a equiparação salarial eu mantenho meu voto excelência doutora Leila estou de acordo senhora presidente doutor Sidney também de acordo a exceção faço pequena ressalva quanto aos honorários advogatis perfeitamente então doutora por unanimidade nos termos do voto do senhor relator com ressalva de fundamentação do doutor Sidney uma boa tarde muito obrigada boa tarde boa tarde próximo sim doutora processo número 27 originalmente inscrição apenas pela associação beneficente síria recorrente a inscrição agora também por Mônica Medeiros recorrida advogadas respectivamente doutora Joana Freire Silveira que substituiu Luciana Pontes e Renê de Jesus Santos representando Mônica Medeiros a relatora doutora Sônia 27 doutora Sônia dispositivo por gentileza senhora presidente a minha proposta é conhecer o recurso e no mérito da ele parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir os honorários sucumbenciais a seu encargo para 5% sobre o valor que se apurar em liquidação mantendo no mais a sentença conforme fundamento senhora presidente doutor Renê pretende sustentar não o doutor ele favorece a minha cliente abre o mão obrigado doutora Joana boa tarde excelência eu tenho interesse sim em sustentar com a palavra obrigada excelências boa tarde eu estou aqui para fazer a sustentação em nome da associação beneficente síria que é o hospital do coração em São Paulo eu vou pedir a gentileza e a licença para se referir ao cliente nesse momento como eu porque essa audiência foi conduzida pela minha pessoa certo vou sustentar também apenas então somente em relação a preliminar de nulidade de defesa nulidade processual do cerceamento de defesa o que acontece o HCO é um hospital extremamente sério e que enfrentou a pandemia e compareceu a todas as audiências sem pedir a redesignação de nenhuma sentada pedimos a redesignação de audiências quando a pandemia atingiu níveis alarmantes no Brasil e nós não tínhamos condições de tirar nenhuma pessoa da 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 atividade do hospital e levar como testemunha em audiências então em razão disso apenas nos períodos de pico da pandemia nós peticionamos pedindo a redesignação das audiências nesse caso não foi diferente quando aconteceu um pico de um pico de um pico de um pico nos números pandêmicos no início do ano nós peticionamos e pedimos a redesignação da audiência de instrução falando que não teríamos condições de levar um testemunho o juiz indeferiu falando que a audiência era virtual adentrei no ambiente virtual com o devido o tempo de antecedência necessário e nesse momento eu encaminhei um e-mail para a vara pedindo que por gentileza a audiência não sofresse qualquer atraso porque a minha testemunha estava trabalhando no dia estava em escala de trabalho excelências pasmem mas a audiência aconteceu duas horas depois do horário que ela estava designada o que eu tive que fazer nesse momento eu tive que dispensar minha testemunha eu não podia pegar uma pessoa que estava trabalhando em um hospital e manter ela aguardando o início de uma audiência por mais de duas horas então eu tomei a liberdade de dispensar a testemunha claro que tudo isso foi registrado por e-mail que são os e-mails que acompanham o recurso então em razão disso eu peço venha para vossas excelências peço para que vossas excelências olhem o voto reanalisem e dê provimento ao recurso da reclamada para determinar que os autos voltem à origem e seja reaberta essa instrução processual obrigada a todos pois não doutora Sônia senhora presidente de acordo com petições constantes dos autos o indeferimento foi fundamentado no fato de que a matéria é técnica pois diz respeito a periculosidade por armazenamento e radiação e não afeta não afeta a prova oral além do que haveria preclusão por parte da reclamada a despeito do articulado eu concluí por todo o analisado e não verifico no caso cerceamento de defesa isso porque as informações sobre as atividades desempenhadas pela reclamante já estavam devidamente esclarecidas no laudo e foram prestadas pela técnica de enfermagem indicada pela própria reclamada e depois como salientado na sentença a periculosidade detectada na prova pericial estava relacionada ao local da prestação de serviços e não as atividades desempenhadas portanto eu rejeitei a preliminar e é assim como julgo senhora presidente pois não eu estou acompanhando o doutor Jomar eu acompanho então doutores por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora uma boa tarde obrigada boa tarde próximo sim doutora processo 31 a parte é vigorífico Maraná limitada que é a primeira recorrente e advogada doutor Lucas Renato Chiroto a relatora doutora daniele 31 doutora daniele dispositivo por gentileza senhora presidente a proposta é conhecer os apelos ofertados pelas partes e quanto ao mérito dar provimento ao apelo da reclamada afastando o vínculo empregatício declarado julgando-se de conseguinte improcedentes os pedidos restando prejudicado a análise do recurso ordinário do reclamante custos honorários periciais e reversão pelo reclamante hora fixada de R$800 para pagamento pela União aquela sobre o valor arbitrário da causa de R$107.009,70 no importe de R$2.140,20 de cujo recolhimento de R$500 eis que beneficiário da justiça gratuita doutor Lucas acho que atende com certeza se não houver divergência eu desembargo ao presidente eu me acompanho doutora Sônia acompanho então por unanimidade doutor uma boa tarde obrigado boa tarde para todos igualmente próximo sim doutora processo 32 inscrição dupla as partes Adriana Patrícia de Souza e Banco Santander ambos recorrentes e advogados doutores Murilo Pires de Abreu e Glaucia Gregório Ribeiro esta última em substituição a Luciana Peneiro a relatora doutora Daniela 32 doutora Daniela dispositivo senhora a proposta da senhora presidente é conhecer os recursos rejeitar a preliminar licenciamento de defesa avisa pela retomada para no mérito dar provimento ao apelo da reclamante para concedê-lo à justiça gratuita dar provimento parcial ao recurso da ré para limitar a condenação aos valores da petição inicial excluir da condenação horas extraordinárias e reflexos excedentes à sexta hora diária do período imprescrito até dezembro de 2015 e diferenças de horas extraordinárias pela adoção do divisor 180 determinar que a base de cálculos honorais de sucumbência observe os valores líquidos da condenação reabita esse valor da condenação em 180 mil reais importando custas em 3.600 reais a cargo da reta pois não doutor Murilo pretende sustentar estamos sem som não não está saindo seu som doutor quer sair da sala e voltar a gente aguarda pois não agora voltou voltou perdão peço desculpa eu pretendo sustentar sim a excelência então qual a palavra bom primeiramente boa tarde a todos cumprimento cumprimento a todos os desembargadores e juízes aqui presente na pessoa da senhora presidente e com a devida vênia que é o voto condutor da juíza daniele a reclamante vem a essa tribuna excelências para pugnar a reforma proposta aqui nessa sessão em um primeiro momento pugnar a reclamante aqui pela decisão pela reforma da decisão aqui proferida no tocante as suas horas extras no período em que exerceu a função de analista veja excelência com o devido acato aqui a devida vem na decisão condutora temos que no passo que a reclamada ela alega o cargo de confiança ela trai para si o seu ônus de prova ao teor do artigo 818 da CLT e 373 do CPC contudo excelência no referido período eu destaco aqui os trechos dos depoimentos das duas testemunhas da reclamada primeira testemunha senhora Kerley Maciel em que disse que atualmente atua como analista pleno que trabalhou com a reclamante de 2016 a início de 2020 ou seja em período posterior ao referido período em que a reclamante atuou como analista não fosse apenas isso a segunda testemunha da reclamada senhora Elisângela dos Santos disse em seu depoimento que atualmente atua como coordenadora que não trabalhou diretamente com a reclamante e não sabe dizer quais são as suas atividades ou seja excelência já que o ônus de provar o alegado cargo de confiança era da reclamada no período de analista sendo que as suas duas testemunhas nada souberam dizer sobre o referido período a uma porque a primeira testemunha não laborou com a reclamante nesse período e a duas porque a segunda testemunha da reclamada não sabe dizer quais as atividades da autora no referido período como analista ainda que assim não fosse excelências em que pese a reclamada não ter ali se desvincilhado do seu ônus probatório temos que a testemunha da reclamante em contraprova confirmou que as suas atividades eram de cunho técnico de cunho operacional de cunho burocrático que não havia fidúcia e não havia nenhuma autonomia na sua função e agora eu peço vênia para ler aqui um trecho do depoimento da testemunha da reclamante que produziu provas no sentido de contraprovas das alegações defensivas a testemunha da reclamante disse que a reclamante e o depoente faziam as mesmas análises de demandas de fraude e que após concluída a análise os analistas faziam um relatório que era passado para o seu coordenador que o relatório emitido aos analistas era revisado pela coordenadora Cláudia a qual poderia alterar se quisesse o relatório sendo que se estivesse certo era repassado para o gerente ou para o superintendente que decidiam a respeito ou seja excelência a contraprova produzida pela reclamante demonstra que o cargo era totalmente técnico não havia poder de decisão não havia fidúcia ou seja aquele cargo que se enquadra no caput do artigo 224 da CLT então excelências no que tange aqui a reforma da decisão que afastou as horas extras além da sexta no período de analista reitera que a reclamante o que for exposto em princípio que o ônus da prova cabia reclamada ônus este que não se desincumbiu uma vez que as suas testemunhas sequer tinham conhecimento das atividades da reclamante no referido período outro ponto excelências em que pese haver aqui a limitação da condenação aos valores trazidos na inicial pela reclamante data máxima vênia aqui o entendimento comporta a reforma em um primeiro momento excelências há recentes decisões do TST recebendo recursos de revista nesse sentido inclusive determinando que os valores ali indicados na petição inicial eles são de mera estimativa ou seja os valores ali são a título de alçada de rito do processo e não se vinculam ali de fato a questão da limitação da inicial porque a fase correta para se limitar ou se liquidar a peça inicial é a execução ou seja os valores a título de pedido na inicial eles são meramente estimativos então excelências temos que a reclamante não fosse apenas isso ela apenas estima o valor pretendido no caso inclusive porque há pedido do protesto interruptivo de prescrição então não tem como a reclamante calcular aqui sendo que trata-se de um pedido declaratório então por todos esses fundamentos pede a reclamante vênia aqui para a reforma do voto condutor para que não seja limitada a condenação aos valores expostos em inicial porque se tratam de mera estimativa conforme o recente entendimento do TST e no mais excelência aqui pede a reclamante também vênia para a reforma da decisão no que tange aqui a aplicação da súmula 338 no tocante aqui ao período em que exerceu a função de coordenador vejamos que a reclamante ela teve ali o deferimento das suas horas além da oitava no período em que exerceu atividade de coordenadora e que a própria prova trazida aos autos inclusive a própria testemunha da reclamada confirma ali a jornada da inicial e aqui também eu peço mais uma vez vênia para transcrever trecho do depoimento da testemunha da reclamada senhora Elisângela dos Santos que diz que a reclamante só um minutinho pois não o que diz que chegava para trabalhar por volta das 10 e a reclamante já estava trabalhando que por vezes saía por volta das 19 horas e a reclamante continuava laborando então a excelência pede-se vênia aqui também para que haja reforma da sentença porque restou comprovada aqui de fato a jornada descrita na inicial então são esses os fundamentos que pede vênia a reclamante da tribuna para que seja reformada aqui tanto a sentença de origem quanto a decisão prolatada pela excelentíssima juíza Daniele por todos os fundamentos aqui expostos pela tribuna então são essas as minhas palavras e eu agradeço a atenção de vossas excelências doutora pretendo sustentar pretendo sim um contraponto ao que o colega falou né me ouvem bem sim sim eu vou com relação ao período em que a recorrida reclamante foi analista está correta a reforma da sentença em depoimento pessoal prestado por ela restou evidente a responsabilidade do seu cargo uma vez que era da sua responsabilidade receber demandas das áreas comerciais administrar o canal de denúncias e fazer a análise e conferências emitir relatórios concluindo concluindo ou não pela existência de fraude ainda pudemos verificar que ela também averiguava denúncias de assédio entre funcionários do banco recorrente bem como analisava a conduta dos acusados também como parte de suas atribuições é evidente que a atividade descrita pela recorrida no sentido de que deveria administrar o canal de denúncias também não poderia ser feita por um mero bancário daí o seu enquadramento no artigo 224 parágrafo segundo também restou comprovado através de prova testemunhal que a recorrida ela atuava ativamente na identificação da apuração de ocorrências de fraudes emitindo relatórios conclusivos acerca do tema isso comprova realmente a fidúcia especial dessa forma demonstrada tal fidúcia diferenciada a sentença mereceria mesmo ter sido reformada com enquadramento de cargo de confiança bancária no que se refere ao enquadramento ao período em que ela trabalhou como coordenadora de ocorrências especiais o banco recorrente ele requereu o enquadramento da da mesma no inciso segundo do artigo 62 da CLT conforme constou na própria sentença que eu peço venha para transcrever todavia em conteste que a autora como coordenadora exercia prerrogativas especiais não conferidas aos demais funcionários na medida na medida em que coordenava uma equipe de 10 analistas passando feedbacks fazendo avaliações de desempenho validando ponto fazendo escalas de férias apesar da necessidade de validação de revisão da gerência desse modo como tal estava enquadrada aí ela ela enquadrou no 224 para o segundo mas o banco ele requer né em sede de recursos seu enquadramento no 62 inciso 2 da CLT como se nota a própria sentença reconhece que a recorrida exercia a função de gestora de uma equipe de 10 analistas passando toda a orientação necessária inclusive comprovamos nos autos a realização de avaliação de desempenho que a reclamante efetuava em relação aos seus subordinados e também era responsável pela escala de férias da sua unidade se a recorrida confessou que possuía essa equipe que opinava em contratações demissões e promoções passava o feedback técnico e chegou a opinar em promoções efetivas como o caso da senhora Thais Gardinal tudo isso restou comprovado em regular instrução processual daí a necessidade de reforma da 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 decisão para enquadrá-la na na no inciso 2 do artigo 62 da CLT excluindo da condenação qualquer condenação referente às horas extras por gentileza com relação ao recurso do reclamante houve algum deferimento doutor doutora senhora presidente no meu voto não foi somente para conceder a justiça gratuita mas eu inclusive só o meu voto consta só a justiça gratuita há convergências nesse sentido doutora a senhora está sustentando é verdade é verdade com relação ao recurso do reclamante também não há que proceder porque a equiparação salarial não restou demonstrada né o reclamo para um dos paradigmas era coordenador de riscos operacionais e a reclamante era coordenadora de ocorrências especiais ocorre uma diferença muito grande entre os cargos as atribuições foram comprovadas em audiência de modo a não ensejar a equiparação o salário substituição também não foi comprovado inclusive as tarefas executadas pelo substituto no caso né não eram exercidas integralmente por uma única pessoa no caso de sua ausência com relação ao adicional de periculosidade a que focar que a norma que define o labor em condições de periculosidade é a NR16 e não a NR20 como alegou a reclamante no caso né é incontroverso que a reclamante trabalhava no terceiro andar do prédio radar avenida Amador Bueno 474 os geradores de energia os respectivos tanques combustíveis armazenados na unidade do recorrido estão instalados em recinto exclusivo fora da projeção vertical das edificações do trabalho em ambiente externo devidamente seguros e controlados não havia tanques no bloco A onde a reclamante trabalhava por relação a política de grades que eles chamam de grades destaca que a reclamante não juntou referida a política nos autos o que por si só impede a procedência do pedido e também que a política de grades teve vigência até junho de 2009 quando a vigência de níveis passou a ser adotada qualquer que seja a política não há previsão de concessão de aumentos ou promoções automaticamente ou apenas com base em avaliações de desempenho deve haver vagas disponíveis orçamentos ainda o banco possui a faculdade de não conceder aumento ou promoções há também nos memoriais demonstração de que a reclamante não sofreu qualquer prejuízo salarial por fim saliento que não existe plano de cargos e salários ou quadro de pessoal organizado em carreira e homologado no Ministério do Trabalho e peço a manutenção da sentença para que esse pedido também seja improcedente com relação a gratificação especial eu só tenho a salientar que houve uma prescrição bienal no caso e é importante destacar que falece razão a recorrente reclamante ao alegar ofensa ao princípio da isonomia posto que não se trata de uma verba pactuada com os empregados pelo contrário trata-se de verba que se foi paga foi em caráter excepcional considerando fatores aleatórios relacionados a condições econômicas do país em cada época disponibilidade de caixa centro de custo da área resultados positivos de liberação de gestores de áreas entre outros quanto aos TRCTs mencionados fato é que a recorrente não reúne as mesmas condições e requisitos dos paradigmas como expostos em contestação e regular instrução processual diga-se de passagem todos dispensados até 2012 nobres julgadores a gratificação especial não é paga desde 2012 e mesmo quando era paga nunca existiu normativo não merecendo qualquer reparo da sentença nesse sentido muito obrigada era o que tinha a sustentar pois doutora daniele senhora presidente eu vou retirar de pauta o processo da senhora me permite pois não então doutores está retirado de pauta os senhores serão intimados na próxima data ok obrigada excelência agradeço atenção de todos desejo um bom fim de sessão e peço licença para me retirar igualmente obrigado sim doutora processo 17 originalmente inscrição pela reclamada a advogada não compareceu presente todavia doutor Leandro Alves Souza Lima representando Haroldo Batista doutor Leandro pretende apenas ouvir o dispositivo relator no caso doutor Sidney 17 doutor Sidney o dispositivo do 17 por gentileza sim aqui trouxemos a seguinte propósito reconhecer reconhecer dos recursos das partes no mérito ao dar reclamada dar parcial provimento para excluir a sua condenação ao pagamento de horas extras e dos honorários advocatícios e ao do reclamante negar provimento portanto a pretensão se torna totalmente improcedente e também fica prejudicada a análise do recurso do reclamante quanto a limitação da condenação aos valores dos pedidos iniciais pois não doutora Sônia acompanha senhora presidente eu como terceira também então doutor por unanimidade foi julgado em procedente a ação ok obrigado boa tarde próximo sim doutor processo 34 a parte é José do Nascimento filho segundo recorrente e advogada doutora Michele Batista dos Santos que substituiu Lúcia de Fátima Moura a relatora doutora Daniele 34 boa tarde boa tarde doutora doutora daniele por gentileza do dispositivo senhora presidente a proposta é conhecer de ambos os recursos rejeitar a preliminar arguída para no mérito negar aprovimento ao apelo das reclamadas dar aprovimento parcial ao apelo do reclamante a fim de deferir o pagamento de indenização por danos materiais decorrente da doença ocupacional no valor de 21 mil 22 reais e 20 centavos em única parcela no mais mantida a decisão de origem senhora presidente pois não doutora Michele pretende sustentar sim excelente boa palavra muito obrigada boa tarde a todos dentre os pedidos de reforma o recurso do reclamante também pleitei o aumento do grau de perda elaborativa sendo que da análise aos autos é possível constatar que houve perda permanente da capacidade elaborativa do reclamante e nos termos da tabela SUSEP a perda da capacidade elaborativa se deu na proporção de 25% importante frisar que o parecer colacionado às folhas 879 no próprio recurso ordinário elaborado pelo médico ortopedista que acompanhou o reclamante em seu tratamento relatou que o reclamante deveria deixar de levantar e carregar pesos maiores de 3 quilos e ainda evitar movimento de flexão ou rotação das costas por um período de 30 dias foram ainda colacionadas as folhas 880 que o relatório médico posterior também houve a recomendação de que deixasse o reclamante de se ativar em atividades que envolvessem movimentos repetitivos e carregamento de peso excelências mesmo havendo as recomendações médicas acima a reclamada não as observou isso porque o reclamante nunca deixou de exercer suas funções e continuou realizando movimentos repetitivos e carregando peso muito maiores de 3 quilos chama-se a atenção para as folhas 691 barra 723 do laudo pericial que o esforço físico intenso e frequente no trabalho contribuiu muito para causar as dores agudas e ainda sua limitação de rotação da coluna e mobilidade nos membros inferiores o que fez ser necessária a intervenção cirúrgica para tratar a dor crônica resultando do exame físico dor e limitação funcional de coluna bem como incapacidade parcial em grau médio e permanente para o trabalho tendo em vista a redução importante da capacidade laborativa permanente conforme no folha 704 portanto em consonância com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 15 da circulação da SUSESC a indenização deve ser calculada com base no grau de redução sendo o mínimo de 25% dessa forma resta evidente que a reclamada se encontra a reclamante se encontra sem condições de retorno ao trabalho na função que exercia fiz-se que o laudo pericial apontou pela existência de concausalidade bem como apontou a existir redução da capacidade laborativa na forma parcial e permanente narrando abre aspas que impede por si só o desempenho da atividade exercida à época fecha aspas excelentíssimos no presente caso não pesam quaisquer controvérsia sobre o fato de que o labor na reclamada agiu como com causa na patologia que hoje acomete o reclamante qual seja quadro de dor crônica e lesões na coluna vertebral conforme laudos médicos acostados aos alvos a partir das 159 ainda impende sobre levar que for expressamente recomendado pelos médicos que cessassem as atividades que poderiam oferecer risco de piora em seu quadro clínico como carregar peso realizar movimentos repetitivos esforço contínuo ou funções onde precisaria ficar muito tempo em pé ou sentado e sendo recomendado que sempre fizesse alternância de posições o que fora ignorado pela reclamada isso porque nunca alteraram as funções do reclamante o que contribuiu ainda mais para a piora de seu quadro clínico é de se notar que a reclamada nunca se preocupou em atenuar ou eliminar a situação de risco aos seus funcionários e por consequência evidente que a reclamada é responsável pelo mal ocorrido ao reclamante assim tendo em vista o dano causado ao reclamante de forma gravíssima deve o valor arbitrado a título de danos morais ser majorado em valor não inferior a 30 mil reais no que concerne ao pedido de pensão mensal a R-sentência condena a reclamada ao pagamento da pensão mensal correspondente a depreciação da capacidade laborativa do reclamante entretanto tendo em vista o princípio da reparação integral deve ser inserido na base de cálculo as parcelas fixas habitualmente recebidas pelo reclamante na vigência do seu contraste de trabalho ou seja todas as verbas de caráter salarial devem compor a base de cálculo da pensão mensal devida assim deve ser o recurso do reclamante julgado procedente também nesse aspecto no tocante ao pedido do pagamento de dano material em parcela única deve ser julgado procedente tendo em vista os termos autorizadores do artigo 950 do código civil no presente feito o reclamante comprovou que se encontra em tratamento médico e sofrendo com as sequelas causadas pela doença ocupacional adquirida assim em razão de a reclamada ter dado causa à doença ocupacional essa deve ser responsabilizada pelo restabelecimento do plano de saúde ou ainda pagamento integral com as despesas médicas do reclamante portanto ao presente feito deve ser aplicado quando exposto nos artigos 949 e 950 do código civil com a restituição integral dos danos sofridos devendo o pleito do obrezo ser julgado totalmente procedente assim pugna pela total procedência do recurso do reclamante no que tange ao recurso da reclamada inicialmente pugna pelo seu improvimento especialmente no que concerna sua preliminar de cerceamento de defesa visto que as perguntas indeferidas eram relacionadas à atividade prestada pelo reclamante sob o fundamento de que tais perguntas poderiam mudar a conclusão pericial entretanto não merece guarida visto que a conclusão do perito se trata de prova técnica robusta a qual só pode ser descaracterizada através de prova técnica mediante apontamentos médicos ainda é incontroverso nos autos que o reclamante operava máquinas o que se constata através dos depoimentos das testemunhas ouvidos em regular audiência onde restou evidente que o reclamante laborava carregando pesos bastante elevados sendo cobrado de metas com a utilização de movimentos rápidos repetitivos assim não há o que se falar necessariamente de defesa outro ponto que merece atenção é que a reclamada em sede de recurso não prova sua narrativa isso porque é inegável o dano causado ao reclamante o que enseja sua reparação ao ensejo chama-se atenção para o trecho da ressentência onde o nobre magistrado afirmou que abre aspas a reclamada não se desencubiu do seu ônus de afastar o nexo causal constatado pela perícia médica por meio de demonstração de que as condições de ergonomia eram adequadas ou que as funções do autor eram aptas a mantê-lo saudável fecha aspas adiante não merece amparo inclusive em relação ao seu pedido de reforma da R-sentência no tocante ao dano moral isso porque o acidente sofrido e a doença gerada pelo labor caracteriza a conduta ilícita perpetrada pela reclamada que não proporcionou que não proporcionou um ambiente de trabalho seguro e saudável o que por consequência em seja sua condenação em reparar o reclamante pelo dano moral e material sofrido dessa forma a R-sentência não merece reparo nos termos e pontos que adusa a reclamada visto que ainda existe dúvidas de que o reclamante sofreu extrema bala emocional e material em decorrência do labor na reclamada que lhe causou redução de sua capacidade laborativa no tocante ao pedido de reforma da R-sentência no que concerne as custas processuais honorários periciais também não merece reforma isso porque a parte sucumente no objeto da perícia é quem deve arcar com as custas no caso em tela a reclamada fora sucumente assim impugna pela total improcedência do recurso da reclamada era o que cumpria sustentar muito obrigada pois doutora daniele para presidente em relação aos pontos arguídos pela doutora no tocante ao recurso ordinário da reclamada eu não vou me manifestar porque ele foi foi negado o provimento integralmente ao apelo em relação aos pontos do recurso ordinário da parte autora quanto ao percentual fixado para o cálculo da indenização por danos materiais não houve uma impugnação tempestiva ao laudo pela parte e tampouco em razões finais dessa forma eu entendi que houve preclusão quanto à arguição somente em sede recursal em relação aos danos morais houve um juízo de primeiro galo por bem limitar o valor da combinação ao valor pedido pela parte autora na petição inicial eu entendo aqui que existe sim essa limitação que deve ser observada senhora presidente finalmente em relação a condenação da reclamada em despesas médicas futuras e incertas eu não tenho amparo legal para isso e tampouco manutenção do seguro do plano de saúde já que o contrato de trabalho não mais está evigente entre as partes por tais razões eu aqui mantenho a minha proposta de voto inicial senhora presidente pois não doutor Sidney senhora presidente eu havia apresentado uma divergência mas em razão do posicionamento da turma eu retiro nesse instante acompanho portanto acompanho integralmente pois não doutora Sônia acompanho então doutora por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora uma boa tarde boa tarde muito obrigada bom trabalho a todos igualmente senhores eu vou fazer cinco minutos de intervalinho tá bom e daqui a pouco eu te volto tá até já Obrigado. 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 Luiz, vamos à pregação. Sim, doutora, só um minuto. Pois é. Processo 37. A parte é a Nália Guedes de Assis, que é recorrente, e o advogado, doutor Wellington Matias Cavaeiro, que substituiu o Cristiano Rodrigues. A relatora, no caso doutora Patrícia, 37. Doutora Patrícia, dispositivo, por gentileza. Pois não, senhora presidente. A proposta é conhecer os recursos, rejeitar a preliminar, e no mérito, darem provimento parcial ao da reclamante para determinar que os honorários advocatícios ficarão sob condição suspensiva de edibilidade, e ao da reclamada, para postegar a análise do índice de correção monetária e dos juros aplicáveis para a fase de execução nos termos da fundamentação. No mais, fica mantida a sentença. Essa é a minha proposta. Pois não. Doutor Wellington, atende ou pretende sustentar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Atende, excelência. Perfeitamente. Doutora Sônia? Acompanho. Eu também estou acompanhando, então, doutor, por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Próximo. Sim, doutora, processo 39. A parte é Ana Cristina Vasconcelos, segunda recorrente, e advogada, doutora Luísa Tsuruzawa, que substituiu Adriano Boldore. A relatora, mais uma vez, doutora Patrícia, 39. Doutora Patrícia Dispositivo, por gentileza. Pois não, senhora presidente. A proposta é conhecer do recurso e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, desculpa, é conhecer dos recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor da indenização por dano moral em decorrência de doença para o importe de R$ 9.998,40 e dar parcial provimento ao recurso da reclamada para que seja observado o adicional de 55% previsto na norma coletiva quanto às horas extras pela supressão do intervalo e para condenar a reclamada em indenização por dano moral decorrente de dispensa discriminatória no importe de R$ 30.000,00, pois o juízo está adestrito ao valor do pedido. No mais, mantém-se a sentença. Essa é a minha proposta. Pois não. Doutora Luísa, pretende sustentar ou atende? Atende, em parte, sim, excelência. Mas eu gostaria de só colocar alguns pontos com relação à majoração da indenização por danos materiais e danos morais. Pois não, com a palavra, doutora. Com relação à indenização por danos morais, a gente entende que a recorrente entende fazer juízo ao pagamento de parcela única pela indenização, devendo ser majorado também o porcentual para 100%, ao invés do que foi deferido pelo juízo de primeiro grau em 11,8% só da remuneração da recorrida. Isso porque, excelências, de acordo com o laudo pericial, a reclamante expressamente consta no laudo que a reclamante não apresenta condições em exercer a atividade periciada. Ou seja, a recorrente não pode mais exercer aquela atividade que ela tem afetidão, conhecimento e prática para exercer. Além disso, a incapacidade da recorrente se deu de forma parcial e permanente. Em segundo ponto, com relação à indenização de danos morais, que foi para o importe de 9 mil reais, a própria sentença reconhece a natureza grave que foi a doença laboral identificada também através do laudo pericial nos dois joelhos da reclamante. No mais, a Bimbo do Brasil, a empresa recorrida, é a maior empresa de panificação do mundo. E aqui, entre aspas, eu cito um texto que tem na própria página da internet da recorrida, que diz que, fundada em 1945, no México, o Grupo Bimbo é a maior empresa de panificação do mundo e líder no continente americano, com faturamento de ordem de 14 bilhões. Então, seria nesse sentido, pelo caráter pedagógico da medida, tendo em vista o poder aquisitivo da reclamada, da recorrida. Sem mais, excelência. Pois não. Doutora Patrícia? Pois não, Sra. Presidente. Em relação aos danos morais, eu entendo que não houve lesão grave, mas sim lesão moderada dos joelhos. E aí, com base no artigo 223, como se trata de natureza média, tem que ser até cinco vezes o último salário contratual do ofendido, e considerando o salário de R$ 1.999,68, por isso que eu cheguei aos R$ 9.998,40. Não socorre a alegação do reclamante de que seja majorado o percentual de 100%, porque foi correta a sentença de PIS, o que observou a redução da capacidade. Ela não está totalmente incapacitada. Então, por esse motivo, eu não apliquei. Enquanto a alegação de pagamento em parcela única, foi expressamente deferido isso na sentença. Então, por esses fundamentos, eu mantenho a minha proposta de volta. Pois não, doutora Sônia? Acompanhe, senhora presidente. Eu também estou acompanhando. Então, doutora, por unanimidade, nos termos do voto da senhora relatora. Uma boa tarde. Próximo. Sim, doutora, processo número 40, inscrição dupla, as partes AWP Service Brasil, que é agravante, e Ronaldo Pereira da Silva, agravado. Advogados, doutor Júlio Flores Gilbiato e Daniela Sampaio Nascimento. Relatora, mais uma vez, doutora Patrícia, 40. Doutora Patrícia, o dispositivo. Pois não, senhora presidente. A minha proposta é conhecer do agravo de petição e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para definir que, na fase pré-judicial, aplicar-se-á o índice de PCAE e, a partir da citação, haverá incidência da taxa Selic sem o cômputo de juros de mora de 1%. Essa é a minha proposta. Doutora Daniela, pretende sustentar? Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais componentes dessa Câmara. Com relação ao relato, eu confesso que eu fiquei na dúvida se seria com relação ao apresentado nas contrarrazões. Uma vez que o recurso, ele pede que seja acatado a questão para incidir a desconsideração da personalidade jurídica. E o nosso relato nas contrarrazões se baseia em questão de ordem pública. Bom, de qualquer forma, a doutora só pretende sustentar sobre a matéria? Excelência, pela ordem. Doutor, o senhor está pela reclamada, não é isso? Perfeito. Ainda que seja agravante, como houve por provimento parcial, eu vou dar primeiro a palavra para a doutora. É só uma questão de ordem mesmo, Excelência, porque me parece que o nosso agravo é justamente sobre benefício de ordem, a questão do direcionamento da responsabilidade subsidiária, direcionamento da execução para a responsável subsidiária. Eu não vi se a eminente relatora se pronunciou sobre isso. Eu não me recordo de ter essa matéria em pauta, a não ser que a doutora tenha trazido em contrarrazões. O que é se manifestar? Outra minuta, né? Senhora Presidente, pela ordem. Em relação à matéria das razões, do agravo, ela não foi acolhida, o que é com relação à desconsideração. Com relação às contrarrazões, realmente foram acolhidas algumas matérias que eu entendo que não pode ser porque em contrarrazões não é matéria para reforma. É nesse sentido as demais matérias que foram alegadas. Perfeito, doutora. Obrigada. Muito bem. Doutora Daniela, vai sustentar? Excelência, eu peço a palavra para sustentar. Com a palavra. Obrigada. Bom, data vênia ao relato da ilustra relatora, em que pese as contrarrazões, menos o que nós trouxemos com relação nas contrarrazões, a questão de matéria de ordem pública, que data vênia pode ser revista de ofício a qualquer modo e a qualquer tempo, onde a questão do laudo pericial para a fase de execução, ele se encontra em total disparate com o próprio título judicial, onde nós tínhamos a questão de juros e correção monetária, que foi determinado e mantida a questão de TR, mas, de acordo com o relato, isso teria sido reformado para o PCA, na fase pré-processual. De qualquer forma, há outras questões de ordem pública também, do laudo, onde ele não observou questões do cálculo para DSRs, que não foram observados os parâmetros em si, questão também da evolução salarial, que, embora a reclamada tenha juntado os últimos comprovantes de pagamento, não foram considerados, nós temos um período aí de mais de praticamente cinco anos, onde o valor do salário foi considerado como o inicial, o que na taverna é inaceitável. E, diante disso, somente esses apontamentos de ordem pública já traz o disparate do cálculo do senhor perito, em razão de considerar matéria de ordem pública, o qual reiteramos e que pode ser pronunciado a qualquer modo, a qualquer tempo, inclusive de ofício, é que trouxemos em razões, muito embora todas essas questões foram rechaçadas durante toda a instrução, até a homologação dos cálculos, que, inclusive, já tínhamos entendimentos das ADC 58 e 59. Era o que eu teria para pontuar nesse momento. Desde já, muito obrigada. Doutor Júlio, vai sustentar? Sim, por gentileza, excelência. Com a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes, boa tarde, excelências. Bom, nós estamos aqui, em breve síntese, diante de uma questão de agravo de instrumento interposto pela segunda reclamada, que ela é responsável, subsidiária, pelos créditos definidos na presente reclamação, em face da sentença de embargos de execução, que entendeu que o simples inadimplemento pela primeira reclamada já autorizaria o redirecionamento da execução às devedoras subsidiárias. Com a máxima vena, um entendimento diverso, até da iminente relatora, entende agravante que o entendimento não comporta previsão legal no ordenamento jurídico, e não confere segurança jurídica à prestação jurisdicional. Isso porque entender que a mera inadimplemento autorizar o redirecionamento é criar uma espécie de responsabilidade solidária à responsabilidade subsidiária já instituída. O próprio significado da palavra subsidiária já comporta esse entendimento de algo secundário, de algo de uma importância reduzida comparada à outra. Então, o conceito e a diferença de responsabilidade solidária e subsidiária já é de conhecimento dentro do ornamento jurídico há muito tempo. E mesmo assim, a Lei nº 13.429 instituiu que a responsabilidade da tomadora é subsidiária à prestadora de serviço, o que denota que só com o esgotamento de todos os meios de execução da primeira reclamada ou da devedora principal é que se pode direcionar essa execução ao subsidiário. A própria lei traz em favor do sócio esse benefício de ordem. Primeiro você vai executar a empresa, a pessoa jurídica, para que então você execute o sócio. Retirar essa escala seria justamente, venha pela repetição, instituir uma responsabilidade solidária que a agravante entende que não tem previsão legal. E a própria inobservância disso comportaria atitudes temerárias até de sócios e empresas em dissipar seus bens sabendo que a devedora subsidiária irá responder pelo simples inadimplemento. Então, o que se pretende aqui é que ainda assim seja instituída a desconsideração da personalidade jurídica que não foi autorizada em primeira instância e que se respeite esse benefício de ordem. Ainda assim, se prevaleceu o entendimento nesse sentido, entende agravante que não pode ser ignorado os meios efetivos de execução propostos pelo agravante e que agravante trouxe meios de execução da primeira reclamada. Quanto a isso, excelências, eu queria destacar justamente a questão da sucessão demonstrada entre a empresa SM Transportes e B2B Transportes. A agravante traz um e-mail da sócia da empresa da primeira reclamada SM Transportes falando sobre essa sucessão e informando que a continuidade da prestação de serviço que nada seria alterado o que entende a agravante que ensejaria o disposto nos artigos 10, 448 e 448 A da Série T. Principalmente em razão desses elementos que a gente expôs em agravo que é justamente a sucessão tem um e-mail formal de uma das sócias da primeira reclamada informando essa sucessão o sócio da B2B tem grau de parentesco com a sócia Carolina Lucas Gonçalves que é o Júlio César Gonçalves que seria o sócio da B2B esse sócio ele ficou apenas dois meses à frente da empresa e logo depois quem assume como sócio único é Luiz Carlos da Silva também sócio da primeira reclamada SM Transportes esse tipo de estrutura e atitude não é novidade até nos autos que foi reconhecido uma outra sucessão em sentença entre a São Marcos locação e a SM Transporte então a gente vê que isso é uma é uma é uma atitude reiterada da dos sócios da empresa e que evidenciam até a fraude uma uma um método de se de se isentar das responsabilidades de natureza trabalhista então entende que diante dessas outras diversas evidências que trazemos ali no agravo de instrumento e que não foram observadas e nem atendidas em primeira instância mesmo que a gente entenda que um mérito de implemento é ocasionaria a responsabilidade da subsidiária não pode não se pode deixar de observar os meios efetivos que a agravante trouxe sob pena até de se ignorar o o a ampla defesa da prestadora da tomadora de serviço da responsável subsidiária no caso então diante desses elementos de prova até da questão de de da intenção da primeira reclamada de não cumprir com as suas obrigações a agravante entende até pela pela questão da má-fé e seja observada esses meios e seja executado os sócios e chamada aqui para para a execução a B2B a sucessora da empresa que responde de forma solidária por esses créditos respeitando portanto o benefício de ordem e possibilitando a defesa da empresa que indica da subsidiária que indica meios efetivos para para a execução da dos créditos trabalhistas é isso que eu teria para sustentar agradeço a atenção de todos e aguardo o deferimento de forma esperançosa muito obrigado doutora patrícia eu vou começar primeiro pelas razões do recurso a questão do benefício de ordem eu entendo que o item 4 da súmula 331 autoriza o merina de implemento que vá para responsável subsidiário esse é o meu entendimento igual dos vírus de primeira instância motivo pelo qual eu mantenho a decisão inclusive em relação a essa situação que eu entendo que tendo no título executivo um responsável subsidiário eu não preciso esgotar todos os meios quanto o principal para poder ir para o responsável subsidiário então por esse motivo que eu estou mantendo com relação às matérias trazidas pelo agravante desculpa pelo agravado a questão da correção eu entendo sim que é matéria de ordem pública e que eu poderia tanto que eu apreciei as demais matérias eu entendo que não podem ser trazidas em razões em contra razões elas deveriam ter sido arguídas pelo instrumento próprio no caso por recurso e então eu entendo que teve inadequação da via leita e por isso que eu não conheci dessas matérias essa é minha proposta pois são doutora Daniela não satisfeita entendido me estou satisfeita presidente acompanhe pois não doutora Daniela acompanhe senhora presidente acompanhe eu estou acompanhando doutores por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora uma boa tarde obrigada bom trabalhar todos igualmente até logo boa tarde boa tarde licença para me retirar pois não com licença próximo sim doutora processo número 14 a parte é a anguera educacional que é agravante e o advogado doutor Aleph Salles Costa que substitui Vinícius Montenegro o relator doutor Sidney número 14 salvo engano o doutor pode confirmar apenas para ouvir o dispositivo é isso mesmo doutor então número 14 doutor Sidney o dispositivo por gentileza aqui ficou assim conhecer tua grava de petição interposto pela segunda executada e no mérito negar-lhe provimento como revisor estou acompanhando doutora Patrícia também acompanho então doutor por unanimidade nos termos do voto do senhor relator negado provimento uma boa tarde próximo sim doutor só um minuto processo número 43 a parte é ifood.com que é recorrido e advogada doutora Lorena Araújo a relator é a senhora doutora Ana Cristina 43 boa tarde excelentes boa tarde doutora doutora eu estou acolhendo a preliminar de inunidade da sentença e estou determinando o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja prolatada nos termos da minha fundamentação acho que não há interesse em sustentar sobre isso né doutora não não há se houver convergência doutora doutora patrícia eu acompanho doutora leila também acompanho então doutora por unanimidade foi acolhida preliminar de inunidade obrigado excelente boa tarde a todos de inunidade próximo sim doutora processo 44 a parte é cleber dos santos que é segundo recorrente e advogada doutora carla regina santi a relator mais uma vez a senhora doutora Ana Cristina 44 vamos lá doutora estou conhecendo dos recursos negando provimento ao recurso das res e dando provimento parcial ao doutor para crescer a condenação ao pagamento do adicional noturno em prorrogação à jornada diurna bem como determinar que fica diferido para a fase de liquidação a matéria atinente a correção monetária tudo nos termos da fundamentação no mais eu mantenho o decidido a senhora pretende sustentar doutora não excelência nesses termos não tem interesse doutora patrícia eu acompanho senhora presidente eu estou tirando a ressalva porque eu mudei o entendimento ah então tá bom e doutora leila acompanho senhora presidente então doutora por unanimidade nos termos o voto da relatoria uma boa tarde obrigada boa tarde próximo sim doutora processo 45 inscrição dupla os advogados perdão as partes banco crédito suíço que é primeiro recorrente norberto luciano segundo recorrente advogados doutores ricardo pique braga em substituição a fernanda e raquel e raquel boçã a relatora mais uma vez a senhora doutora doutora anacristina 45 pois não doutores eu estou conhecendo dos recursos interpostos e negando provimento a ambos doutora raquel pretende sustentar excelência se houver ao menos mais uma convergência eu dispenso a sustentação pois não doutor ricardo pretende sustentar com a palavra excelentíssima senhora relatora doutora anapitinati doutora daniele doutora leila em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da turma colegas serventuários excelência esse é um caso de extremo vulto já estamos em liquidação provisória e o valor da condenação chega a mais de 3 milhões e 500 mil reais e ele tem vários aspectos que merecem revisão por essa turma eu começaria com a questão da limitação de valores aos pedidos ao valor dos pedidos isso foi expressamente requerido em defesa e expressamente negado em sentença e me parece que isso contraria a legislação pode configurar um julgamento ultra petita e eu até vi alguns julgamentos aqui anteriores ao nosso em que essa alegação foi acolhida então esse é um primeiro ponto que eu reforço dentro dos pontos do recurso da reclamada a limitação dos valores da condenação aos valores do pedido segundo ponto excelências é com relação ao adicional de periculosidade foi feita a prova pericial nesses autos e a perícia constatou que não havia condições de periculosidade veja a perícia constatou que não havia condições de periculosidade trata-se de um edifício situado ali na rua Leopoldo Ponto de Magalhães edifício Infinity Tower é um dos edifícios mais modernos de São Paulo hoje que eles chamam de padrão AAA que observa todas as normas de segurança o reclamante a reclamada é um banco mas que é um banco de investimentos não há agência trabalha num andar sem qualquer contato com tanques nada disso a perícia constatou que os tanques externos os tanques acima do limite legal são externos e que os tanques internos existentes estão abaixo do limite de 250 litros e se destinam a emergências tal como prevê as NX então o laudo foi muito conclusivo no sentido de que não havia periculosidade o reclamante apesar do laudo juntou um laudo produzido numa outra ação de um outro funcionário laudo este que não foi sequer acolhido naquele processo deste outro funcionário porque foi acolhido um outro laudo e a juíza de primeiro grau com base num laudo de outro reclamante num laudo este que não foi acolhido na vara deferiu o adicional de periculosidade olha o absurdo da situação então nós temos um laudo específico para ele que foi descartado por um outro laudo de outro funcionário que não foi acolhido judicialmente então não faz o menor sentido isso essa questão de periculosidade em edifícios de escritório isso existem aí discussões etc mas nesse caso específico sem entrar no mérito da justiça ou não de um empregado que trabalha no andar de um prédio receber adicional de periculosidade sem entrar nesse mérito neste caso foi feito um laudo que constatou que não havia periculosidade então não há como se abandonar este laudo em prol de um outro laudo feito por uma outra situação para um outro funcionário e que não foi acolhido no respectivo processo então eu pulo pelo provimento do recurso para excluir a condenação em periculosidade um terceiro ponto excelências que também merece revisão é a questão da condenação em horas extras a defesa invocou o enquadramento do reclamante no artigo 62 trata-se de um funcionário que liderava equipes tinha subordinados conduzia fazia gestão de equipes e de projetos o salário do reclamante lá em 2017 que essa é uma uma ação antiga era de 21 mil reais e ainda recebia o adicional pelo cargo de confiança de mais 12 mil um total de 33 mil então veja que não se traz aqui querendo atribuir cargo de confiança a um funcionário de baixo baixo nível salarial ou mais ou menos ele tinha uma remuneração de 33 mil sendo 21 de salário e 12 mil de adicional de cargo de confiança não bastasse isso ainda que superado a posição de que ele seria o artigo 62 estaria enquadrado no artigo 62 e se adotasse aquele entendimento já superado de que ele não era longa manos do empregador etc no mínimo no mínimo e isso é pedido em defesa também sucessivamente ele teria que ser enquadrado no artigo 224 parágrafo 2 porque com certeza pelo menos ele seria um cargo de confiança bancária pelo menos então aí a jornada dele seria de 8 horas e seriam essas apenas as horas acima da oitava e não da sexta como foi deferido em sentença então douta turma o recurso tem outros pontos também mas eu vou focar nesses pontos e que merece eu peço com toda a vênia a revisão do voto e a revisão do caso porque a condenação desse caso de mais de 3 milhões e meio de reais em situação em que foi a prova produzida pericial foi que não havia periculosidade mesmo assim foi definido ficou comprovado que ele liderava fazia gestão de projetos tinha equipe foi descartado o cargo de confiança e o cargo de confiança bancária não houve limitação de valores aos valores feiteados na inicial então tudo isso excelências eu entendo que mostram elementos suficientes para o provimento do recurso e é o que eu requeiro com todo o respeito e venha a essa douta turma muito obrigado doutor eu vou começar o voto fazendo uma referência ao nosso saudoso Pedro Paulo Teixeira Manos que dizia o seguinte você está achando que é muito não é não a gente que ganha pouco sabe na verdade não é tão grande assim esse valor mas enfim considerando isso a primeira questão que eu vou abordar aqui é a limitação dos valores dos pedidos na verdade aqui sobre essa matéria eu não estou sequer conhecendo porque não houve decisão a respeito na sentença e não houve manifestação sobre isso depois daí porque está preclusa essa análise com relação ao adicional de periculosidade eu acho que o que ressalta aqui passa ao largo é que o tanque que foi periciado após o contrato de trabalho do reclamante não era o tanque que existia na época do contrato de trabalho do reclamante e na época do contrato de trabalho do reclamante o tanque não era metálico era de polipropileno daí porque não haveria mesmo como se acolher o laudo segundo quando na verdade o primeiro é que estava estabelecendo quais eram as condições de trabalho efetivamente do autor daí porque estou entendendo correta a sentença de primeiro grau sobre o tema e por fim eu não consegui verificar que o reclamante fosse enquadrado na situação do artigo 62 da CLT e mais ainda posteriormente a reestruturação ocorrida em 2014 o autor passou a ser mera referência técnica o que pelo que eu verifiquei dos autos foi ressaltado pela própria testemunha do réu que não detinha qualquer fidúcia diferenciada estando enquadrado na regra geral do 224 que nesse caso eu também não verifiquei da forma como colocado daí porque estou mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e estou negando provimento aos apelos doutora Patrícia acompanho integralmente senhora presidente doutora Leila senhora presidente acompanho basicamente sim integralmente com a exceção do que eu não fiz constar mas gostaria de constar agora relativamente a limitação dos valores constantes da estrutura porque esse é um entendimento ainda que não tivesse sido oportunamente como entendeu a nossa excelência arguido de tal sorte que eu registro essa pequena divergência que não havia feito antes pois não perfeitamente então doutores por maioria bem se da doutora Leila quanto a limitação dos valores foi negado provimento aos apelos uma boa tarde boa tarde até logo boa tarde bom trabalho a todos muito obrigada próximo sim doutora processo 46 inscrição dupla as partes natura cosméticos recorrida e Ana Cláudia Ferreira recorrente advogados doutores Leandro Augusto dos Reis e Andréia Costa Menezes a relatora doutora Leila 46 doutora Leila dispositivo por gentileza pois não senhora presidente a proposta de voto é conhecer do recurso entre imposto para no mérito negar de provimento a fim de manter a íntegra decisão proferida nos termos da fundamentação pois não doutora Andréia vai sustentar boa tarde sim gostaria com a palavra o processo trata-se a discussão de vínculo de emprego então entendo que houve prova do complemento de todos os requisitos uma análise detalhada dos documentos a cláusula 10 juntada as folhas 28 traz a questão da pessoalidade ali naquele contrato está escrito que somente a recorrente poderia prestar esse tipo de serviço então entendo que a partir dessa afirmação a pessoalidade formou-se temos também o documento de folha 59 que é uma conversa entre reclamante e a gerente que era funcionária da recorrida onde ela determina que naquele final de semana as consultoras deveriam ficar de plantão então também entendemos que nesse ponto foi provada a subordinação é um ato mandatório não era uma faculdade fiquem de plantão não saiam o texto é muito claro não saiam precisamos bater metas e ainda nessa questão eram impostas metas tanto a reclamante como as demais funcionárias da empresa então entendo que os requisitos estão provados uma vez que a periodicidade que a habitualidade não foi impugnada e a remuneração também não então dentro desse conjunto para a nossa visão os elementos estão provados e gostaria da revisão quanto ao vínculo pela pessoalidade e subordinação terem sido trazidos para o processo além da questão do ônus da prova seria o ônus da recorrida e ela não fez essa prova porque a testemunha trazida para comprovar sequer trabalhou com a recorrente então pediria atenção quanto a esses tópicos muito obrigada doutor Leandro pretende sustentar boa tarde excelência só para contrapor alguns pontos por gentileza pois não com a palavra muito obrigado boa tarde a todos boa tarde minha colega em que pese já a aprovação do voto da relatoria de fato o vínculo não estava presente nessa demanda na medida que o que manda no direito do trabalho é de fato a primazia da realidade e nos autos ficou demonstrado que de fato não havia subordinação não havia pessoalidade por exemplo na medida que uma das testemunhas a senhora de nome a senhora de nome Mônica Mendes Moior de Azevedo testemunha da parte reclamada mencionou que ela poderia se fazer substituir inclusive ela poderia mandar pessoas nas reuniões no seu local enquanto a subordinação restou por mais claro que as consultoras naturais orientadoras elas prestavam o serviço como era complementação de renda quando conseguiam quando podiam tinham outras atividades podiam inclusive vender produtos de empresas concorrentes embora a exclusividade não seja um dos critérios para se analisar o vínculo de emprego propriamente dito é certo que é um forte indício na medida que você não pode trabalhar para uma empresa diretamente concorrente enquanto trabalha numa empresa X ou uma empresa Y então excelência conforme eu prometi ser bastante breve é por essas razões que a empresa pede que seja mantida a sentença de primeira instância excelência pois não doutora Leila senhora presidente eu vou ser bastante sucinta mas em suma eu fiz a mesma leitura dos juízes de origem à medida em que a reclamante admitiu em depoimento arcar com as despesas advindas do exercício das suas atividades em resumo porque poderia vender sim produtos de concorrentes caso desejasse também poderia escolher ou não participar de projetos e comparecer ou não ao showroom e que também em tempo que a nova testemunhal produzida pela Ré ratificou as suas alegações até mais eu estou portanto como resultado disso dando por válido como fez o juízo de origem o contrato de parceria comercial firmado entre demandante e demandar em suma já do presidente eu mantenho então a decisão a que já me referi pois não doutor Sidney acompanho doutora Sônia acompanho então doutores por unanimidade nos termos do voto da senhora relatora negado o provimento ao AP muito obrigada bom trabalho a todos boa tarde boa tarde doutora próximo sim doutora processo número 47 47 que tem conexão com o processo 52 em ambos os casos a iniciativa do recurso foi da Sama S.A. no caso da Sama primeira recorrente no processo 47 em ambos os casos também o advogado doutor Alexandre Euteda Jorge representa a relatora no caso doutora Leila número 47 e 52 destacando doutora presidente que o 52 foi levado a pauta porque apesar de serem embargos e a vedação prevista no regimento a conexão mencionada pois não então na verdade nós estamos mesmo apreciando é o 47 certo sim exato então doutora Leila por gentileza o dispositivo pois não senhora presidente quando o 52 já esclareceu se mais só para reiterar tratasse de embargos em relação aos quais não se é admitida a sustentação oral de qualquer sorte eu conheci esses embargos mas os rejeitem quanto ao processo de número 47 a proposta de voto é conhecer os recursos e negar em suma rejeitar as preliminares e negar os provimentos doutora Alexandre pretende sustentar boa tarde excelência sim boa palavra perdoe hoje eu estou bastante rouco excelência perdoe excelência muito boa tarde muito obrigado pela atenção esse é um assunto bastante complexo uma ação civil pública bastante diferente das UOL eu diria porque o Ministério Público do Trabalho no seu papel institucional ele está a rigor buscando vedar uma atividade e isso é um aspecto que de largada atrai uma preliminar que em certa medida é um pouco um tanto até antipática mas é de defesa da incompetência da justiça do trabalho para o assunto e assim o é porque ao Ministério Público com todo o respeito acatamento ao papel institucional da identidade não é facultado agir para uma uma defesa de uma atividade econômica que não seja específica que não seja concreta que não seja determinada e isso se colhe por exemplo de um precedente muito interessante muito aplicado do ministro Douglas Alencar Rodrigues a respeito da discussão que o Ministério Público do Trabalho trava quanto a constitucionalidade da edição das novas novas regulamentadoras o ministro se debruçou sobre o assunto para dizer que isso é um papel constitucional isso é um papel do legislativo não pode o Ministério Público ainda que entenda que seja diferente arvorar-se para discutir essa matéria perante a justiça do trabalho e isso com todo o respeito se aplica aqui porque o que o Ministério Público deseja é o impedimento de que a empresa possa exportar o seu produto pelo Porto de Santos então se a matéria e eu vou falar disso na média é objeto de discussão perante o Supremo do Tribunal Federal haveria aplicação nisso existe uma outra discussão importantíssima que me parece também a respeito de uma falha processual gravíssima com todo o respeito também que foi permitida pelo processo em primeira instância e na sentença eu me refiro ao fato de que o Ministério Público ajuizou uma tutela cautelar antecedente para pretear uma liminar contra uma terceira empresa que aqui é correto a empresa TSL obtido a liminar notificada da sentença citada para contestar porque aqui não houve audiência para a entrega entrega de defesa e etc após isso tudo o Ministério Público usando a faculdade processual o Ministério Público aditou a inicial como permite atualmente o CPC para ter um problema definitivo mas também emendou a inicial ao assim fazer mesclou interesses e situações processuais muito específicas e com todo respeito feriu o princípio do juiz natural porque acabou levando um processo para um juiz que já tinha manifestado entendimento a respeito de uma outra situação absolutamente idêntica e no mérito silêncio ninguém aqui desconhece que existe uma posição digamos predominante na justiça do trabalho seja de outros procuradores do trabalho seja muitos magistrados do trabalho contra o uso do amianto no Brasil não é à toa as ações civis públicas e principalmente as adins perante o Supremo Tribunal Federal são quase sempre para não dizer sempre ajuizadas pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e pela Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas mas isso só remete ao fato de que a matéria já está judicializada perante o Supremo Tribunal Federal é lá que se discute a continuidade da atividade e é lá que se discute qualquer aspecto específico de uma atividade ou de outra concretamente existe uma lei no estado de São Paulo em que se apoia o Ministério Público do Trabalho para dizer que é proibido o uso do amianto no estado o verbo é usar uso mas aqui não está havendo uso do amianto o que há é o transporte do amianto da mina em Goiás até o Porto de Santos essa discussão não é inédita o Supremo Tribunal Federal na ADPF 234 discute exatamente a possibilidade de transportar não se enquadrar em uso e o pleno do Supremo Tribunal Federal disse que é diferente que do contrário seria como admitir que um estado tem ingerência ou tem prevalência sobre o outro o Ministério Público do Trabalho defende que esse entendimento já está superado no tempo mas recebeu o entendimento do ministro Marco Aurélio na semana anterior toda a sua aposentadoria portanto mais recente que mediante uma provocação do ilustre governador do estado de São Paulo referendou que não o entendimento do pleno do Supremo Tribunal Federal continua vigente até que venha a ser alterado e qual é esse entendimento? O entendimento de que existe uma descentralização e aqui eu me permito fazer referência a um outro processo que me parece também bastante relevante a atividade da minha constituinte a Sama ela é pautada numa lei de Goiás a lei de Goiás autoriza a exploração do ambiente para fins exclusivos de exportação essa lei foi desafiada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho essa ADIM foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes que negou o pedido de eliminar se ele negou o pedido de eliminar e se o procurador-geral não recorreu dessa decisão a lei está válida se a lei é válida ela tem que ser respeitada então existem aqui entendimento do Supremo específico para a lei de Goiás existe ali entendimento específico do Supremo de que transportar é diferente de usar e com todas as vênias com realmente muito respeito à posição institucional do Ministério Público não pode o Ministério Público derrotado no Supremo Tribunal Federal ajuizar uma ação de piso pedindo a mesma coisa é isso que está a acabar acontecendo o direito de primeira instância não permitiu nenhuma prova ele recebeu a contestação designou audiência de instrução em cerca de 40 dias negou todas as provas tanto do Ministério Público quanto da parte e sentenciou confirmando a sentença e sentenciou confirmando a sua tutela antecedente perdão justamente para proibir a empresa de utilizar o canal do Porto de Santos que é o mais importante do país sob pena de multa de 100 mil reais por quilo portanto um container equivale a quase um bilhão de reais de multa além de dano moral coletivo em 5 milhões de reais pelo fato de a empresa adotar uma providência que a lei faculta e que o Supremo não vetou seja feita então com todo respeito a catamento agradecendo muito a atenção da Ilúcia Relatora com quem conversei algumas vezes agradeço realmente a sua gentileza em falar comigo eu peço respeitosamente uma reavaliação para o acolhimento de uma dessas preliminares ou reversão no mérito ou sucessivamente no mínimo que seja caçado o entendimento a ordem de pagamento do ano moral coletivo de 5 milhões de reais por algo que a empresa não faz de equivocada e cessou imediatamente na medida em que foi determinada assim fazendo muitíssimo obrigado a atenção pois não doutora Leila pois não senhora presidente o voto é imenso como pode imaginar pela ordem pois não doutor Valdir desculpe o senhor queria se manifestar a respeito sim por favor pois não por favor senhora presidente nobres jogadores data vênia do entendimento da parte contrária ao contrário do que foi falado o ministério o ministério público não procura vedar a atividade atividade alguma da empresa ele procura sim aplicar a lei ele procura estabelecer ou determinar ou solicitar ao juízo que a lei seja aplicada e neste caso neste caso a lei a lei federal 9.055 de 95 ela é bastante clara é uma lei que disciplina a extração industrialização utilização comercialização e transporte do asbesto amianto e dos produtos que o contenham bem como das fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim a lei disciplina exatamente isso ela tratou da utilização repetindo fiscalização controle e transporte do amianto referido a lei foi o artigo segundo especificamente da lei 9.055 que cujo artigo admitia uma exceção em relação a uma variedade do amianto esse artigo segundo foi declarado inconstitucional é declarado inconstitucional para que não haja exatamente a exceção a exceção em relação a qualquer variedade do amianto e o artigo segundo ele declarado constitucional nós podemos ainda novos julgadores verificar aqui na mesma lei no artigo 10 artigo décimo diz o seguinte que o transporte do asbestos do amianto e das fibras naturais e artificiais referidas no artigo segundo desta lei é considerado de autorismo portanto o artigo 10 que está relacionado diretamente ao artigo segundo declarado constitucional diz exatamente a palavra transporte que o transporte é considerado de alto risco portanto a lei a lei 9.055 trata também do transporte do amianto quanto a isso não há dúvida não há dúvida alguma e a lei a lei estadual a lei do estado de São Paulo 12.684 2007 ela também regula a mesma matéria só que essa lei estadual é importante salientar e deixar claro que ela que ela está na mesma direção e no mesmo sentido da lei federal essa lei estadual ela complementa a lei federal a lei estadual nessa matéria e há decisões nesse sentido inclusive do supremo ela suplementa o que diz a lei federal portanto sendo ela tem que ser aplicada juntamente ou levando em consideração também o que diz a lei federal ela não pode ser aplicada separadamente ela é suplementar ela é complementar e nesse sentido essa lei estadual que também proíbe o amianto no estado de São Paulo ela também fazendo referência diretamente e estando na mesma direção sendo ela suplementar complementar a lei federal podemos afirmar categoricamente que está proibido também o transporte de amianto no estado de São Paulo se a reclamada pretende exportar ela tem outros meios inclusive aéreos se no estado de São Paulo não é essa permissão não é essa permissão não é o ministério público que está vendando uma atividade é a lei que diz isso e sabemos claramente que que a ação a ação a de 39 37 do estado de São Paulo a ação direta de inconstitucionalidade do Rio de Janeiro também do Rio Grande do Sul também de Pernambuco também do Distrito Federal bem como a argüição de descumprimento de preceito fundamental 109 do estado de São Paulo reconheceu expressamente a inconstitucionalidade do artigo segundo da Lei Federal 9.099 da Lei Federal 9.055 de 95 o próprio Supremo há uma apreciação da questão pelo Supremo Tribunal Federal o próprio Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de modo que não pode não pode haver o transporte é com relação ainda novos magistrados É importante destacar que não há alteração da decisão que determinou o sobrestamento da liminar tratada na argüição de descumprimento de preceito fundamental 234 não há essa ADPF 234 portanto não é aplicável a este caso porque ela não foi não foi sobrestada a liminar não sobrestou a questão é importante ainda é importante ainda já que foi dito também que a Lei 20.514 de 2019 de Goiás não pode ser aplicada em São Paulo como também nos municípios de Cubatão Santos e Guarujá é a norma referida a lei 20.514 de Goiás está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal há uma ação direta de inconstitucionalidade a 6.200 referida a lei ela diz respeito apenas ao Estado de Goiás e ela jamais pode se sobrepor a uma lei federal portanto essa lei a lei 20.514 também não autoriza o transporte através do Estado de São Paulo é ainda é importante que aqui neste caso ressaltar importante ressaltar que não estamos discutindo a questão de todos os prejuízos que são causados pela manipulação ou pelo contato com o amianto estamos discutindo estamos debatendo a questão da aplicação da lei no Estado de São Paulo e o que a lei federal proíbe expressamente é a extração a industrialização a comercialização e transporte do amianto transporte de amianto e de produtos que contenham o mineral em todo o território nacional portanto é novos magistrados é importante repetir que o Ministério Público não está criando nada o Ministério Público não está vedando qualquer atividade o Ministério Público apenas está é pregando em juízo que a lei seja aplicada é nesse sentido senhor presidente e pedimos a manutenção da sentença do primeiro grau pois não doutora Lely pois não senhora presidente o assunto é de extrema relevância como de resto todos eles mas neste caso ainda tem essa questão toda de saúde do trabalhador envolvida então é uma questão muito interessante o que interessante e relevante o que obviamente mereceu toda atenção e com relação ao recebimento de razões finais com relação ao memorial com relação ao atendimento aos senhores advogados de fato tudo isso é plenamente justificado e faz parte evidentemente da nossa atividade então nada a dizer com relação a isso mas eu vou tentar resumir o máximo possível abarcando dois ou três aspectos que foram levantados da tribuna porque o voto é muito longo a jurisprudência evidentemente as citações enfim com relação especificamente a competência eu entendo ser sim dessa justiça especializada uma vez que se trata o objeto da ação está relacionado a preservação do meio ambiente do trabalho e assim sendo está voltado aos interesses dos trabalhadores dos empregados de tal sorte que eu entendo ser sim nossa a competência relativamente a questão de fundo eu estou chegando lá no voto eu só tenho que verificar se encontra pois não diz respeito basicamente a discussão acerca da possibilidade de transporte essa discussão fulcral eu entendo tal como a manifestação a vida pelo Ministério Público no sentido de que de fato em 9.055 de 95 a proibição de transporte a lei estadual de Goiás não é aplicável a hipótese e em brevíssimo resumo eu diria que de qualquer forma me parece a mim com toda a venha de opinião contrária de entendimento contrário uma consequência lógica da proibição do uso a proibição do transporte de tal forma que eu mantenho senhora presidente o que já antes antecipei que é de negar como disse resumidamente provimento ao recurso inclusive com relação aos valores fixados a título de dano moral também estou chegando lá uma vez que há relatórios da prefeitura municipal de santos após denúncia existente de que havia assim esse armazenamento e a movimentação da carga manipulação da carga o que se discute volto a frisar é a segurança dos trabalhadores no exercício de suas funções e quanto ao aspecto não consta nos altos notícias de que os empregados tenham sido tenham recebido custos de capacitação para manipulação do produto ainda que hermeticamente embalado o que não isenta de avarias acidentais e destaco que o Brasil ratificou a convenção 162 da OIT e ademais o disposto no artigo 19 da lei 8.213 também confere a trabalhador detentor do poder direitivo igual ao empregador poder que detém direitivo econômico antes de proporcionar condições de trabalho que possibilitem não só o cumprimento das obrigações advindas contra o trabalho mas a preservação da saúde higiene e segurança do empregado faço também uma remissão ótica 927 do código civil trazendo jurisprudência inclusive desta corte com relação a aspectos idênticos senhora presidente eu acho que em suma e seria isso que eu teria a dizer muito rapidamente mantendo portanto o resultado aqui já me referi antes pois não doutor José Waldir pelas manifestações orais que contribuirão e certamente contribuirão em demasia para a solução desse litívio eu revir esse processo se realmente realmente como disse a senhora relatora a desembargadora Leila é sem dúvida uma questão intrincada essa que está agora em julgamento sobretudo pela declaração de constitucionalidade do artigo 2º da lei 9.055 de 95 e também um possível conflito hierárquico de leis estadual e federal envolvendo aí a competência constitucional para legislar relativamente ao voto propriamente dito que irei proferir agora a senhora presidente me permita me alongar porque essa é uma questão realmente que interessa muito a a a todos aqui aos trabalhadores e também ao empresariado eu acompanho a desembargadora Leila nas preliminares e todavia no mérito ainda que o voto tenha sido um voto ímpar um voto de fôlego um voto que abordou as questões de uma forma minudente ainda assim desembargadora Leila ouso divergir de vossa excelência e eu faço é no seguinte sentido a ação ela foi intentada pelo ministério público e tendo por escopo impedir que os que as recorrentes trafeguem trafeguem com amianto da variedade crisotila suponho que essa seja a pronúncia correta da palavra então trafeguem com amianto de variedade crisotila por elas produzidas produzido no estado de Goiás por todo o território do estado de São Paulo com vistas ao seu embarque para exportação no porto de Santos nesse sentido o voto da senhora relatora a quem mais uma vez peço vênia para divergir confirma integralmente a sentença em procedência proferida em primeiro grau e ela se alercerça no julgamento da ADI 3937 do Supremo Tribunal Federal que ocorreu em agosto de 17 nessa ação o STF com efeito vinculante hominis considerou constitucional a lei editada pelo estado de São Paulo essa lei é a 12.684 2007 que proíbe o uso o uso de produtos materiais e artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto lado outro a mesma decisão reconhece de forma incidental a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei federal 9.095 que autoriza a comercialização do minério a ser transportado pelas recorrentes a senhora relatora entendeu que o julgamento acima compreende também a restrição ao transporte do minério por meio do porto de Santos com vistas a sua exportação posição com relação a qual respeitosamente eu discordei e discordo a lei 9.095 de 95 ela diz no seu artigo primeiro e esse não foi declarado inconstitucional ainda que indiretamente mas ele diz o seguinte ele usa os seguintes verbos é vedada em toda em todo território nacional dizer a extração produção industrialização utilização e comercialização do da aquinolidita amosita e por aí vai e variedades minerais pertencentes aos grupos anfibólicos bem como produtos que contêm essas substâncias minerais e diz respeito aqui então ao amianto e ao asbisto então diz lá que é é vedada a extração a produção industrialização utilização e comercialização e o artigo segundo declarado inconstitucional ele diz o seguinte que o asbesto amianto de variedade crisotila asbesto branco do grupo de minerais das serpentinas e das demais fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizados para o mesmo fim serão extraídos industrializados utilizados e comercializados em consonância com as disposições dessa lei logo é esse dispositivo aqui que foi declarado incidentalmente inconstitucional por sua vez a lei 12.684 que dá base a esse ao ministério público aliás de onde sou regresso com relação que dá base a proibição do transporte diz a lei artigo 1º fica proibido a partir de 1º de janeiro de 2008 o uso apenas esse verbo é utilizado o uso no estado de São Paulo de produtos materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou de asbesto então conjugando a leitura das duas normas e também já sob efeito de julgamento do julgamento proferido na ação direta em constitucionalidade eu extraí as seguintes conclusões ainda que a legislação estadual tenha sido reconhecida como constitucional a proibição contida nesta se refere exclusivamente ao uso do mineral ao uso do mineral e não ao seu transporte sobretudo proveniente de outros estados outras unidades da federação e também dela dessa dessa leitura extraí o seguinte que a sequer a legislação federal proíbe o transporte do amianto por todo o território nacional veda sim a extração a produção a industrialização a utilização e a comercialização conforme eu dissera anteriormente então eu penso que mais uma vez com a devida vênia que tenho pela desembargadora Leila e sobretudo porque o voto foi muito abordou muito bem a questão eu penso que a se julgar assim haveria uma afronta ao princípio federativo dada a vedação de acesso às rodovias interestaduais e portos assim como a garantia à liberdade de locomoção direito fundamental das recorrentes a meu ver vulnera ainda a competência legislativa privativa da união para legislar sobre transporte isso conforme consta no artigo 22 inciso 11 da constituição federal ao delegar ao estado de São Paulo força bastante para impedir o transporte de carga pelo seu território e aqui fica a questão se a empresa se as recorrentes elas não puderem transportar por São Paulo elas poderiam por Itajaí pelo porto de Itajaí e poderiam pelo porto de Vitória por exemplo ou qualquer outro do país eu realmente não consigo responder essa questão transcrevi aqui na minha divergência as razões pelas quais o ministro Marco Aurélio argumentou pela inconstitucionalidade do artigo segundo da lei federal e a constitucionalidade do artigo primeiro da lei estadual de modo que ele inclusive ele usa a diferença semântica dos verbos usar e transportar ele ele diz ele faz uso das diferenças semânticas aqui desses dois verbos e eu também notei o seguinte que ainda que posteriormente o relator tenha determinado nesse caso aqui o sobrestamento do feito eu particularmente discordo da posição adotada pelo Ministério do trabalho de que a supra mencionada liminar tenha caído por terra porquanto não houve julgamento desta ADPF contrariamente ao que argumentou a ADPF 284 contrariamente ao que argumentara o doutor José Valdir a meu juízo portanto concluindo a lei estadual 12.684 de 2007 ela não gera reflexos a atividade de transporte de amianto por se tratar de atividade cuja competência legislativa é privativa da União dessa forma eu daria provimento ao recurso para possibilitar que as recorrentes exportem por intermédio do Porto de Santos o minério por elas extraindo no estado de Goiás peço desculpa senhora presidente por ter me alongado nesse voto mas entendi que era necessário e ele só veio a baila realmente essa minha divergência ontem já muito tarde da noite muito obrigado pois não doutor doutora daniele presidente eu vou requerer vista dos autos seria possível ir para a próxima audiência desculpa para a próxima sessão pois não doutora então doutor fica adiado para a próxima sessão ok doutores obrigado excelências boa tarde bom prosseguimento de trabalho muito obrigado boa tarde muito bem Luiz a doutora Sônia tem mais algum processo conosco ela tem outro isso eu estava olhando doutora não não teria tem creio que dois ou três processos mas os advogados não compareceram então tá então doutora Sônia a senhora já está atrasada para o outro compromisso a senhora está dispensadíssima muito obrigada obrigada presidente boa tarde a todos agradeço a compreensão tchau boa tarde tchau muito bem próximo doutora só uma dúvida quanto inclusive quanto a dúvida para a doutora Leila o 52 pode ser considerado julgado ou também faz o registro adiamento pode doutora Ana doutora Ana se a senhora me permitir vista também dos 52 eu agradeço tá bom tá bom a decisão pode ser intimamente ligada para não se importar claro perfeito muito obrigada ficam os dois pendentes tá bom então tá bom posso seguir doutor pode sim processo número 48 é presente apenas doutora Maria Carolina Martins representando o espólio de Van Ortsenhofer que é recorrido a relatora no caso doutora Leila número 48 doutora 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 mas não senhora presidente a proposta de voto é conhecer do recurso ordinário para no mérito dar-lhe provimento a fim de afastando a prescrição bienal declarada determinar que os autos sejam restituídos à mesma vara de origem para regular o processamento e prosseguimento do feito como de direito tudo nos termos da fundamentação esses são os termos da minha conclusão perfeitamente doutora Carolina acredito que sobre essa matéria a senhora não vai sustentar vai? Gostaria de fazer uma sustentação breve excelência Boa tarde excelência em relação à prescrição o que se discute é que ainda que se considere que no primeiro ano sejam acrescidos os três dias o que a gente defende é que no último ano esse período não foi completo então estaria presente sim a prescrição bienal porque o nosso entendimento é que os três anos ele somente é acrescido a partir do segundo ano que no primeiro ano completo de contrato de trabalho são 30 dias de aviso prévio né e a partir do segundo ano que se acresce então os três dias e ainda que se considere que no primeiro ano se acresce os três dias no último ano não se complementou não teve a complementação de 12 meses então nosso entendimento é que estaria prescrito conforme a sentença de primeira instância sentença né de origem só isso pois não doutora Leila perdão senhora presidente em breve resumo eu entendo que que incontroversa a admissão em primeiro de fevereiro de 2011 e a rescisão contratual em dois de maio de 2016 e é certo ainda que o juízo de origem reconheceu a unicidade contratual que não foi objeto de recurso então assim a princípio faz os reclamantes a 45 dias de aviso prévio proporcional nos termos da lei de 12.506 de 2011 de modo que o término do contrato teria ocorrido em 16 de junho de 2016 pelo que não operada do meu ponto de vista a prescrição para a bienal para a propositura da ação ajuizada que foi em 16 de junho de 2018 portanto observado o bienio em questão eis as razões pelas quais eu mantenho a conclusão a que já me referi pois não doutor Sidney acompanho doutora Daniel acompanho então doutora por unanimidade foi dado o provimento ou apelo para afastar a prescrição uma boa tarde próxima sim doutora processo número 49 a parte acompanha o metropolitano de São Paulo recorrente e o advogado doutor Alexandre Leandro da Silva a relatora mais ou menos doutora Leila 49 doutora Leila pois não senhora presidente proposta de volta é conhecer mas negar o movimento ao recurso interposto pelo reclamado mantendo portanto a decisão de origem doutor Alexandre pretende sustentar sim excelência boa tarde boa tarde excelências esse caso me deu muito trabalho é um acidente de trabalho uma indenização por danos materiais e morais pensão vitalícia o problema é que esse acidente de trabalho é misterioso dentro da companhia do metrô o reclamante diz que no dia 27 de março de 2015 uma sexta-feira por volta das 13h30 ele sofreu um acidente de trabalho sendo que os empregados da manutenção do metrô trabalham sempre em duplas ou trios e ele disse que às 13h30 ele sofreu um acidente que ninguém viu conforme depoimento que ninguém assistiu ninguém socorreu e foi noticiado no sexto-feira na feira ele não parece congelado com um bom de sábio procuro só uma pergunta está cortando é o do doutor ou é o meu é o do doutor eu ia fazer a mesma observação doutor nós não estamos conseguindo entender o que o senhor fala porque está cortando muito a ligação tá certo melhorou deixa eu só ver se nesse seu volume melhorou melhorou agora melhorou excelência melhorou melhorou vamos lá então vou recomeçar rapidamente trata-se de uma indenização por danos materiais pensão vitalícia até aí tudo bem tá fluindo normal sim perfeito ok essa esse acidente de trabalho ele é misterioso no metrô é uma das poucas ações que eu peguei nesse sentido por quê dia 27 de março o reclamante diz que a uma e meia da tarde ele sofreu um acidente de trabalho só que ele trabalha numa oficina que contém cerca de 30 pessoas e lá em depoimento ele diz que estava sozinho e que ele não ninguém socorreu e no dia 30 ele noticiou esse acidente então ele chega no dia 30 já com o ombro engessado conversa com o supervisor Lácio o supervisor faz a comunicação do acidente de trabalho acontece que as folhas 722 desculpe na própria Cate de folhas 30 na parte inferior lá tem um registro a respeito da informação do atestado médico e diz que ele esteve no hospital Santa Cruz às 9h46 da manhã então assim a notícia que tem na Cate extraída do próprio atestado médico já é divergente daquilo que foi falado que aconteceu a 1h30 e é importante lembrar que os funcionários da manutenção trabalham em duplas e trios a oficina tem muitos funcionários e o intervalo entre a jornada deles conforme documentos de folha 722 do PDF é feito das 11h20 a meio de 20h porque existem várias equipes de manutenção e existe um restaurante para poder receber todos esses empregados só que tem mais um detalhe nesse processo as folhas 66 no dia 24 de março terça-feira ou seja ele comunicou que foi na sexta mas na terça-feira dia 24 ele foi ao hospital Santa Cruz fez uma ressonância magnética e nesse dia ele não foi trabalhar no dia 24 terça-feira ele não foi trabalhar e no dia 30 que ele fez que ele compareceu de manhã às 6h50 fez o relato da comunicação do acidente de trabalho ele voltou ao hospital Santa Cruz e no documento de folha 69 existe uma justificativa dizendo o seguinte paciente com dor no ombro direito pós-trauma há uma semana então dia 30 para uma semana para trás 23 ele fez a ressonância no dia 24 e faltou ao trabalho não tem registro de presença dele no dia 24 então com base nesses documentos repetindo folhas 30 722 folhas 66 e 69 nós verificamos que é muito estranho um acidente dessa magnitude de uma lesão no manguito rotador a pessoa não ser socorrida o metrô tem ambulatório lá dentro tem ambulância e ninguém viu e ninguém soube conforme o depoimento pessoal então a companhia do metrô não reconhece esse acidente preencheu a comunicação de acidente de trabalho mas o que deu para perceber é que na verdade alguma coisa deve ter acontecido ou no dia 23 porque dia 24 está nos autos ele foi fazer ressonância magnética e no dia 26 ele trabalhou ele entrou às 6h50 e saiu fez o intervalo das 11h20 ao meio de 20h e depois não tem mais registro e esse acidente ficou realmente uma incógnita para nós por essa razão a companhia do metropédico seja reexaminado e que se dê provimento ao recurso julgando improcedente essa ação pois obrigado Celice posso a questão a questão senhora presidente em resumo a questão é que essa questão quanto à existência ou não do acidente não foi trazida em defesa pelo contrário a defesa faz menção ao acidente por exemplo após o acidente estou lendo um trecho da defesa após o acidente de trabalho as recepções médicas impostas ao reclamante foram devidamente observadas de modo que passou a laborar não podendo levantar peso superior a 5kg etc então essa questão inova os termos da defesa não foram trazidas oportunamente a fim de que o juiz de origem pudesse apreciá-las é essa razão pela qual eu também deixo de fazê-la desconsiderá-la em função dessa apresentação tardia inovação recursal doutor Sidney acompanho doutora daniele também acompanho então doutor por unanimidade negado provimento ou apelo nos termos do voto da senhora relatora uma boa tarde obrigada silência boa tarde próximo sim doutora processo número 51 a parte é o é o elton bonilha que é a segunda recorrente e a advogada doutora maria inês costa assaf a relatora mais uma vez doutora leila 51 doutora leila dispositivo pois não senhora presidente proposta de voto é conhecer de ambos os recursos interpostos para no mérito dar parcial provimento ao recurso da reclamada a fim de fixar que após o trânsito em julgado deverá ser intimada para cumprir a obrigação de fazer e negar provimento ao recurso adesivo do reclamante no mais mantendo íntegro o julgado doutora maria inês pretende sustentar boa tarde senhora presidente como vai boa tarde doutora tudo bem se houver alguma convergência com o voto com o doutor eu não tenho interesse em fazer uso da tribuna pois não doutor sidney acompanho doutora daniele também acompanho senhora presidente então doutora por unanimidade nos termos do voto da relatoria perfeito senhora presidente eu gostaria de fazer uso da palavra só para uma coisa eu gostaria de dizer que recentemente nós passamos aí por uma aula sobre não só sobre o amianto né então eu posso dizer o voto do doutor sidney as colocações do ministério público doutor José Valdir nos ensinaram não apenas a entender um pouco melhor sobre o amianto mas a entender também sobre a territorialidade das leis em que perto de outros estados e também as questões relacionadas às decisões vindas das posteriores eu só posso dizer que todos que estão aqui na tribuna ganharam muito com isso é verdade doutora inclusive eu eu vou lhe dizer que eu também gostei muito de todas as posições colocadas muito obrigada viu doutora muito obrigada uma boa tarde a todos uma boa tarde até logo até logo próximo doutora antes de seguir perdão salvingando eu estou conferindo aqui a doutora Daniela também não tem mais nenhum após esse julgamento ah mas a gente vai deixar ela embora sim então aí já é outra história deixa sim doutora Daniela muito obrigada viu muito obrigada eu te agradeço doutora Ana e um bom final de sessão para todos obrigada muito obrigada obrigada a todos próximo sim doutora processo número 55 inscrição dupla as partes HLB Brasil assessor empresarial que é quarta gravante e Lúcia Dalva Silva inscrição nova agravada representantes doutores Rogério Barbosa quanto a HLB e Ana Betânia de Amorim que representa doutor perdão representa Lúcia Dalva o relator no caso doutor João Mar perdão doutor resumindo doutor Rogério HLB tá Rogério isso e Ana Betânia Lúcia Dalva certo doutor Jomar dispositivo por favor não conheço dos recursos muito bem senhores algum dos senhores vai sustentar sobre o não conhecimento sim pela HLB pois não doutor qual a palavra obrigado primeiramente boa tarde a todos gostaria de esclarecer que na realidade são quatro agravantes todas elas começam com HLB eu estou representando três delas HLB Praia tecnologia HLB Praia consultoria e HLB advanced HLB serviços e assessorias é outro advogado é outro escritório que está com a representação agora com relação ao não conhecimento acredito que se dá em relação ao entendimento que a decisão da exceção de pré-executividade é interlocutória aqui eu queria frisar que devemos deve ser analisada a questão da matéria discutida na exceção de pré-executividade aqui no presente caso o tema abordado é com relação a inclusão de empresa em fase de execução por supostamente integrar o mesmo grupo econômico sem a participação da fase de conhecimento e também sem a possibilidade de apresentação de defesa ou seja houve um despacho simples sem a intimação das partes incluindo as minhas clientes em fase de execução sem a possibilidade de apresentação de defesa em decorrência desse despacho foi apresentado a exceção de pré-executividade alegando a ilegitimidade de partes porque efetivamente essas empresas não fazem parte do grupo econômico tal matéria é fundada é amparada por uma questão de matéria de ordem pública sendo encontrando por esse motivo a exceção sendo que não pode ser considerado uma matéria interlocutória e sim definitiva tanto que já temos decisões no TST nesse sentido ainda o STF recentemente através do julgamento da DPF 488 e 951 determinou através da ministra Dora Maria da Costa a suspensão de todas as ações que versam sobre esse tema então em um primeiro momento em virtude da matéria debatida requer sim o conhecimento do agravo e seu provimento ou que o processo seja suspenso até o julgamento das ADPFs apontados era o que tinha para trazer dessa tribuna virtual muito obrigado doutor Jumar só um instantinho excelência excelência pela ordem sim eu achei que eu só tinha aberto mão eu só queria saber se havia divergência no voto estamos colhendo os votos agora doutora pode ficar sossegado não gostaria de sustentar também mas sobre qual matéria doutora sobre o não conhecimento não refutar a alegação do do colega porque a questão trazida agora de suspensão sequer foi mencionada doutora fica tranquilo tá ok doutor Jumar é justamente eu tava olhando procurando isso né mas vou citar foi citado da doutora Dora ministra Dora mas eu o voto que eu cito nesse aqui no processo é justamente dela né que é fala que é decisão de natureza interlocutória e diz a nossa a doutrina toda a doutrina de prudência só cabe recurso se você deferir a exceção aí caberia o recurso nesse caso não por isso não há como se conhecer esse recurso lembrando que depois pode entrar com embargos na execução e ter a chance de se defender nesse sentido eu mantenho o meu voto de não conhecer os recursos pois não doutora Leila eu estou da curta doutor Sidney também acompanho então doutores por unanimidade nos termos do voto do senhor relator uma boa tarde obrigado boa tarde boa tarde próximo doutor processo 56 a parte é Erika Lopes de Moraes que é agravante e advogado doutor Marcelo Martins relator novamente doutor Jomar 56 eu estou me vendo vocês me ouvem sim estamos vendo e ouvindo claramente estou me sentindo um espírito eu não estou aparecendo aqui mas tudo bem boa tarde silêncio mas para nós aparece claramente então o senhor toma encontrado com a sua imagem deixa eu ver aqui se eu retoquei a maquiagem dava tempo dava tempo então tá bom doutor Jomar positivo por gentileza 56 da Erika agravante eu dou provimento parcial para determinar a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica para a viriguação da responsabilidade do senhor José Claude da U como diretor presidente da executada devendo para tanto ser observado pelo juízo de origem o rito dos artigos 133 e 137 do CPC é o voto ah me vi me achei aqui você achou doutor e também já atendeu já estou dando um soquinho aqui não sei se eu já posso fazer isso se tiver uma convergência doutora Leila acompanhe o senhor presidente doutor Sidney acompanhe também é um puro unanimidade doutor excelência muito obrigado e só um registro meritório a todos vocês que após aí cinco horas a frente ainda estão mantendo o sorriso nos rostos isso para nós é um refrigério porque torna a nossa a nossa espera aqui muito mais lenitiva e prazerosa não apenas por ouvir tantos bons votos boas decisões mas ouvi-las com um sorriso independente de resultados muito obrigado a todos conservem isso sempre que o sorriso a formoseia o rosto boa tarde a todos boa tarde doutor obrigado próximo sim doutora processo 57 a parte é Boston científico do Brasil recorrente e advogada doutora Carolina Pereira relator doutor jomar 57 doutor jomar silêncio eu dou provimento ao recurso para homologar o acordo apresentado nos exatos termos da petição inicial de folhas 37 e respectiva emenda de folhas 67 a 70 é o voto silêncio atende 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 né doutora 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 acompanho doutor sidney acompanho então por unanimidade homologado o acordo doutora boa tarde boa tarde até logo próximo sim sim doutora processo 58 a parte hotéis e pousadas belmer que é agravante e advogada doutora gislene coelho dos santos relator novamente doutor jomar 58 doutor jomar o dispositivo a excelência dou provimento para reconhecer a condição de terceiro e a legitimidade da agravante hotéis e pousadas belmer Brasil para o pão em barro de terceiro determinar o retorno dos autos salvar a de origem para que seja proferida nova sentença nos embarques de terceiro evitando-se assim a supressão de instâncias estou brincando é que agora no final devemos essa consciência claro mas é brincadeirinha vamos desanudiar porque são 20 para 6 tudo bem mas agora acho que vai ter sustentação dançou né então vamos lá Luiz processo 59 a parte é Fábio Ferreira agravante e advogado doutor Adriano Bessa relator doutor Jomar 59 doutor Jomar dispositivo excelência o nervo provimento doutor Adriano vai sustentar na minha vez pois é tinha que ser de alguém boa tarde excelência vai ser vai ser bem rápido aqui uma boa tarde a todos basicamente esse caso se trata aqui de a juntada de um de um documento que de fato não é novo porém ele ele está sendo juntado é um acordo coletivo que está sendo juntado apenas para adequar a base de cálculo do dissídio de 2016 que não foi pago corretamente pela reclamada a não permissão dessa da juntada desse documento ela premia a reclamada aqui porque o cálculo ele vai acabar perpetuando as diferenças salariais de uma obrigação básica que a empresa deveria ter ter cumprido né o o documento ele ele deixa claro que o aumento que ocorreu na carteira de trabalho de 2016 da reclamante do reclamante ele se diz respeito ao ano de 2015 pelo próprio percentual aqui então a base de cálculo para a apuração das diferenças do do dissídio coletivo de 2016 deveria partir do salário de 5258 e não 4254 que é o salário que efetivamente estava em carteira né então basicamente é esse o nosso pedido e o que me cabia sustentar basicamente é esse ponto pois não doutor Jumar eu me lembro doutor já falou comigo e já tem mais de um mês isso recebi o memorial aliás está aqui o memorial aberto e aliás ele até fala se não fosse a empresa nem saberíamos que existia essa diferença de 2015 para 2016 nem saberia o reclamante nem sabia disso é que a empresa juntou toda a documentação e aí peraí esse reajuste lá de 2015 2016 eu não recebi então foi a pretensão dele que os índices que foram definidos na sentença recaiam sobre esse salário que ele deveria ter recebido lá reajustado que a empresa não concedeu só que o fato é isso não foi objeto do pedido é complicado né então assim se não teve esse reajuste não vai conseguir agora ele vai dizer ah mas eu não estou pedindo as diferenças de 2015 2016 só que o cálculo seja feito com base nesse salário deveria ter sido reajustado mas é a mesma coisa é o meu pensamento em que pese toda a argumentação você vai lendo assim parece até que o argumento do advogado é precioso nesse ponto mas não peraí mas isso tanto é que ele não sabia nem fazia parte do pedido nem que não era a intenção dele né acho que nesse caso essa diferença ele teria que entrar com outro processo para pedir isso não tem jeito né e aí as diferenças consequentes subsequentes disso aí mas nesse processo na fase que está eu não vejo como acolher essa pretensão eu mantenho minha proposta mantenho meu voto excelência pois não doutora Leila acompanho doutor Sidney acompanho então doutor por unanimidade negado provimento uma boa tarde agradeço a todos uma boa tarde eu diria boa noite quase faltam 15 minutos a tarde já acabou próximo sim doutora processo número 60 a parte é o Sintransp que é segundo recorrente e advogado doutor André Luiz Monsef relator doutor Jomar número 60 doutor Jomar o dispositivo por gentileza excelência eu conheço dos recursos rejeito as preliminares de legitimidade ativa de inadequação da via processual falta de liquidação dos valores dos pedidos nego o provimento ao recurso do réu e dou o provimento parcial ao recurso na forma adesiva do autor para acrescentar a condenação a indenização por danos morais pela prática de dumping social no importe de 20% do valor da condenação revertido ao FAT fundo de amparo ao trabalhador o valor da condenação fica aumentado para 60 mil reais é o voto senhor atende doutor atende excelências doutora Leila estou acompanhando senhor presidente doutor Sidney também acompanho então doutor por unanimidade uma boa tarde excelências ótima tarde até mais bom trabalho até logo próximo sim doutor processo 63 a parte é Marcelo Padovani que é recorrido e o advogado é doutor Rony Bimvib Soares relator novamente doutor Jomar 63 doutor Jomar o dispositivo a presidente vai achar que é proteção mas é coincidência é um é eu nego o provimento ao recurso e aí o doutor fica contente doutora Leila está acompanhando sim acompanha doutor Sidney também acompanho então doutor por unanimidade negado o provimento ao apelo obrigada senhor doutor boa boa tarde é assim é coincidência eu sei o advogado está sem som mas a gente a gente entendeu o que ele falou obrigada doutor até logo Luiz temos mais algum tem um segredo de justiça doutor então vamos eu vou aproveitar então já que estamos filmando no youtube declarar tão logo termina esse processo encerrada a sessão só vou